Está reaberta a sessão. Boa tarde a todas e todos. Deputada Lucinha, deputado Marcelo, deputado Luiz Paulo Dani, deputado Valdo Seaza, deputado Carlos Mink, deputada Marta Rocha, deputada Célia, deputada Lana, deputado Alexandre Quinoploch, deputado Márcio Pacheco, Valdo Seaza, de novo. Subtenente Bernardo, com muita luz aí. Boa tarde, sub. Samuel, boa tarde, meu irmão. Aê. Está da Dani, já disse também. Vamos à pauta. Anuncio em regime de urgência, em votação, em discussão única. Em votação, em discussão única, projeto de lei 5373-2022, de autoridade do deputado Daniel Librelon, que altera a lei 3.614, de 18 de julho de 21, que determina a autoridade policial e aos órgãos de segurança pública, busca imediata de pessoas desaparecidas a menor de 16 anos, ou pessoa de qualquer idade, portadora de deficiência física, mental, e ou sensorial. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade com emendais. De assuntos da criança e do adolescente e do idoso, favorável. De assuntos da criança e do adolescente e do idoso, favorável. A pessoa com deficiência, favorável. Segurança pública e assunto de polícia, favorável. De orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Rosane Félix, Rosane Félix, Coronel Saleme e Luiz Paulo. Penendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de assuntos da criança e do adolescente e do idoso, da pessoa com deficiência, de segurança pública, de assuntos de polícia e de orçamento, sobre as emendas de plenário. Para emitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores deputadas e deputados. Pareceria favorável com a subemenda emenda 1, concluindo por substitutivo e pedindo forma final de redação. Que a presidência defere pela Comissão de Assuntos da criança e do adolescente e do idoso, deputada Rosane Félix, deputada Rosane Félix, deputado Elton José, deputado Daniel Librelon, deputada Alana Passos, como substitutivo, o Daniel poderia emitir o parecer. No parecer, é favorável, presidente. Pela Comissão da Pessoa com Deficiência, deputado Marcelo Cabelereiro. No parecer, é favorável, presidente. Pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, deputado Delegado Carlos Augusto. Deputado Delegado Carlos Augusto. Deputado Coronel Salema. Deputado Coronel Salema. Deputada Marta Rocha. Presidente, inicialmente, elogiar a iniciativa do deputado Daniel Lido de Guilherme, que determina medidas emergenciais diante do desaparecimento de menor de 16 anos. Quero agradecer à CCJ por ter acolhido a nossa emenda, que, na verdade, fazia apenas uma fraterna correção a um termo utilizado inadequadamente, mas que foi corrigido aqui. Então, vamos acompanhar o parecer da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. Deputado Marcos Miller. Deputado Marcos Miller. Deputado Márcio Pacheco. Favorável. Os pareceres emitidos em votação substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai autógrafo. Anuncio em regime de urgência e discussão única projeto de lei 5789, de 22, de autoria do deputado André Ceciliano, que dispõe sobre a instituição de regime diferenciado de tributação para a indústria de transformação plástica com base no parágrafo 8º do artigo 3º da Lei Complementar 160, de 7 de agosto de 2017, na cláusula 13ª do convênio ICMS 190, de 2017. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Economia, Indústria e Comércio, de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, Tributação e da Comissão de Orçamento. Para emitir parecer, pela Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Márcio Pacheco. Aparecer pela Constitucionalidade com emendas. Pela Comissão de Economia, deputado Luiz Paula. Vossa Excelência, autor desse projeto de lei, ele recebeu algumas emendas. 12 até o presente momento. Mas o que eu queria lhe lembrar é que o decreto 44.813, que foi convalidado pelo CONFAES, através do decreto 46.409 de 18, que está a viger até 2028, tem uma proposta mais completa que a sua. Então, o que eu lhe convido a refletir, o que eu lhe convido a lhe refletir, é se a rebação do seu projeto de lei, que estende até 2032, não deveria sambarcar tudo aquilo que já está no decreto 44.418, de 2013, que é mais completo. E se Vossa Excelência também assim decidir, chamar os interessados em audiência pública para discutir a melhor arrebação. Porque tem uma outra questão, é que essa legislação de Minas, a específica, poderia não estar confasada. Eu não sei quais foram as emendas que o deputado Márcio Pacheco as fez. Não sei se melhora o projeto, se não melhora, eu não sei, não as conheço. Mas eu queria colocar essas questões, porque elas são todas reais e pertinentes. Eu tenho até essa questão aqui escrito. Deputado Luiz. Que posso passar para a sua assessoria, se Vossa Excelência assim o desejar. Ainda hoje terei outro projeto no mesmo sentido e na quinta. E após o recebimento de emenda dos projetos, nós vamos fazer, no mínimo, duas audiências públicas. Uma mágica. Não, mas é porque são quatro temas diferentes. Não sei se, senhor presidente, mas pode ser. Uma para cada tema. São três temas. O outro é o papelão que vem aí. Ok. E que se Vossa Excelência apoia, eu tenho tranquilidade. Ok. O deputado Márcio fez só a questão da compensação nas emendas. Eu também propus emendas ao projeto. Pela Comissão de Economia, deputado Noel de Carvalho. Deputado Noel de Carvalho. Deputado Valdeque Carneiro. Presidente, eu fiz emendas, vamos ser audiências, mas, por enquanto, o voto é no mérito favorável. Pela Comissão de Assuntos Municipais, deputado Carlos Macedo. Boa tarde, presidente. Favorável, viu? Pela Comissão de Tributação, deputado Luiz Paula. Senhor presidente, no mérito, o voto favorável com as questões aqui que vão ser sanadas na audiência pública e com as emendas concebidas pelos diversos parlamentares. Favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável. Os pareceres emitidos em discussão para discutir o deputado Luiz Paula, perdão, Carlos Mink. Antes, porém, deputado Mink, estão presentes aqui os vereadores de Porto Real, Fernando Beleza e Diogo Graziani. Também está presente a vereadora Érica de Teresópolis. Sejam todos bem-vindos e bem-vinda. Posso ir, presidente? Espaço de elefante. Presidente democrático André Siciliano, por acaso, também autor do projeto. Deputados e deputados. Veja, presidente André, Vossa Excelência é sempre preocupado com o desenvolvimento do Estado. Com o desenvolvimento do Estado, com o desenvolvimento da indústria. E, portanto, nós somos favoráveis a tudo o que significa desenvolvimento e geração de empregos. Quais são as questões que originaram as emendas que nós apresentamos? Uma delas tem a ver com a questão da reutilização e da reciclagem. Nós defendemos que, cada vez mais, os materiais possam ser reutilizados. É um princípio da reutilização. A questão da reciclagem é que já há uma outra lei, presidente André Siciliano, que isenta de CMS os produtos originados de material reciclado. Isso é importante para estimular a indústria da reciclagem. Então, nós incorporamos numa das emendas esse princípio que já existe, mas para consagrar dentro da lei que garante esse regime diferenciado. Por último, nós temos uma questão que é a questão de estimular também outras linhas de produtos renováveis. Não contraria o seu projeto, que é um projeto, digamos assim, desenvolvimentista. Então, o que acontece? O Brasil estava presente em Glasgow, agora na Escócia, e assumiu compromissos a respeito de materiais renováveis. O plástico é originado do petróleo. Portanto, ele é originado de um combustível fóssil. Isso significa que nós não vamos desenvolver? Não. não podemos abrir mão da indústria plástica. Mas, do ponto de vista climático e do ponto de vista do compromisso internacional, é sempre bom acrescentar que também vamos estimular para os mesmos fins aqueles setores industriais que produzam a partir de fibras, de fibras renováveis e de materiais que não têm origem fóssil. Portanto, não elevam a carga de emissões equivalentes a CO2, ou seja, emissões equivalentes ao carbono. Portanto, então, as nossas emendas vão nesse sentido, apoiando o projeto, isentando também todo o produto feito exclusivamente de material reciclado, porque há uma diferença entre reciclável e reciclado. O reciclado é o que efetivamente foi reciclado, ou seja, você jogou o plástico no chão, virou lixo, você jogou o vidro no chão, virou lixo, aí você pega, leva outra vez, esse cara que tira do chão e vira produto, André, devia ganhar um prêmio e não pagar um imposto. Então, a gente também olha por esse lado e olhamos para o lado, não é o foco do projeto, portanto, não altera o escopo dele, de, para ser coerente com a lei nacional, a lei estadual do clima e o compromisso de Glasgow, incentivar também as fontes renováveis de energia. O fato de nós termos um compromisso de não estimular o fóssil não significa que a gente vai fechar a indústria do petróleo, do gás e do plástico, a gente fecha o Rio de Janeiro. Então, não é isso, não somos chiitas em relação a isso, mas é sempre bom dizer que também queremos estimular o renovável. Dito isso, André, presidente, tudo que for para criar emprego nessa altura do campeonato só pode ter o nosso aplauso. Obrigado, deputado Carlos Mink. Para discutir, deputada Renata Souza. senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, projeto de lei em discussão de autoria do deputado André Siciliano, que dispõe sobre a instituição de regime diferenciado de tributação para a indústria de transformação plástica com base no parágrafo oitavo do artigo 3º da lei complementar de número 160 de 7 de agosto de 2017 e na cláusula 13ª do convênio ICMS número 190 de 2017. Bom, o projeto trata da aplicação de um regime de tributação diferenciado para a indústria de transformação plástica e o seu artigo 5º diz que eventuais estabelecimentos atraídos pela nova legislação devem se instalar preferencialmente nos municípios de Itaboraí, Guapimirim, Magé, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Queimado, Japeri, Seropédica e Itaguaí, que são ligados pela BR-493, ali o arco metrotoponitano, no entanto, a gente precisa entender também de que maneira a gente poderia especificar quais são os mecanismos que levariam a uma política como essa proposta. Então, sem dúvida nenhuma, é importante que mais debates sejam construídos sobre esse projeto, porque não está tão claro essa intenção de garantir esse benefício de crédito presumido, que teria tributação de 3% nas saídas de bens industrializados. E, claro, se assim for, não há qualquer óbice sobre o projeto, visto que isso já está previsto na legislação mineira. Mas, entretanto, é importante dizer que, na boa prática da legislativa, exige que o benefício seja também reescrito na lei local. E é importante também ressaltar que o objetivo é a concessão de diferimento para a compra de máquinas, equipamentos e matéria-prima. O princípio também guarda semelhança com a conhecida lei 6.979, de 2015, que apresenta um benefício também semelhante, porém, delimitando o território a partir de uma lista de município. Então, é importante dizer e observar que, partindo desse princípio, a gente vai votar favorável. Mas é evidente também a nossa preocupação, em especial, com a indústria de plástico, uma vez que a gente já está acompanhando e com preocupação a forma de transformação desse plástico. Então, tem que haver uma preocupação também ambiental sobre esse ponto de vista. Afinal de contas, o que a gente tem é uma situação muito difícil, em especial, quando se trata desse, enfim, descarte dos plásticos da nossa sociedade. desde a indústria de transformação até o que representa uma indústria de transformação nessas cidades do interior do Rio de Janeiro, que, claro, potencializa emprego, mas a gente também precisa ver as formas que estarão respaldadas, o meio ambiente, a possibilidade de reconhecimento das potencialidades locais, também sem prejudicar aquilo que consideramos tão fundamental que são as florestas, que é o meio ambiente, que são os rios, as matrizes hídricas do nosso Estado. Então, é fundamental que todo o processo de transformação do plástico também leve em consideração esses pormenores. Estava vendo com assombro uma matéria que saiu no Jornal Nacional e, por isso, que é importante que a gente possa estimular novas tecnologias para substituir esse mesmo esse plástico descartável porque teve uma pesquisa inédita que mostrou que já temos no nosso sangue partículas de plástico. Isso me assustou bastante. Essa foi uma matéria do Jornal Nacional. Não sei se vocês puderam acompanhar. Quem trouxe também esse debate é o jornalista ambiental André Trigueiro, uma pessoa seríssima que constrói todo o debate em termos de meio ambiente, em termos também de como se pode organizar formas também de que a gente não tenha um processo de destruição do meio ambiente, mas também é assustador saber que hoje na nossa corrente sanguínea já temos plástico, nanoplásticos. Então, isso é seríssimo, é uma pesquisa feita por órgãos internacionais que já apontou isso, inclusive, todo o debate hoje na ONU também está levando em consideração esse elemento que está hoje na nossa corrente sanguínea. Quais são os tipos de impacto que podemos sofrer? Todos os seres humanos ainda não sabemos, mas é evidente que já foi detectado na corrente sanguínea de seres humanos, o plástico. Então, eu acho que esse é um debate pertinente, acho que tem a ver, sim, com o modelo de sustentabilidade, o modelo econômico que todos nós escolhemos para a nossa sociedade, mas também levando em consideração a possibilidade de reconhecimento do nosso meio ambiente que está cada vez mais devastado por falta de políticas públicas que garantam a sustentabilidade inclusive nessas empresas, mas não só isso, que garanta também a potencialidade dos povos que vivem da terra, que vivem da pesca, que vivem da agricultura familiar, enfim, todos esses elementos que são centrais. Então, eu gostaria de trazer essa preocupação ao senhor presidente que a gente possa, inclusive, fazer audiência pública para maturar esse tema tão fundamental e importante em tempos de devastação, devastação ambiental, inclusive apoiada no governo federal com Bolsonaro no poder, devastação, inclusive, da nossa floresta amazônica e a lógica de monoculturas que acabam e fragilizam, inclusive, a nossa produção. E, claro, também aumentam as consequências da monocultura, as consequências de um modelo econômico que não traz benefícios para a nossa população, vide nesse momento que o nosso povo voltou para o mapa da fome, isso significa que as pessoas hoje não têm segurança alimentar, não sabem o que vão jantar ou o que vão almoçar ou o que vão tomar no café da manhã, de amanhã. Então, são esses elementos importantes para o nosso debate para que a gente não possa legislar aqui também com a fragilização do meio ambiente, pelo contrário, que possamos fazer debates concretos e qualificados nesse termo. Muito obrigada, senhor presidente. Ok. Deputada Dani Monteiro, questão de ordem. Muito brevemente aqui, quero chamar a atenção dos deputados e deputadas para uma moção de repúdio que estou protocolando aqui juntamente com alguns outros deputados para o presidente do Instituto Metrópole, Bernardo Santoro, senhor presidente. ele é um jurista, um ex-professor da UERJ, da UFRJ e que se coloca como uma vertente liberal. Até aí, da perspectiva do debate da democracia, não é um problema, mas a alusão à tortura, a alusão à violação de direitos humanos é um problema. A nossa região metropolitana, ela precisa de política pública, de integração, de garantia de direitos e não, deputada enfermeira Regiane, de um presidente de um instituto que tira uma foto com um taco escrito direitos humanos. Isso é um absurdo. O nosso país tem legislação que proíbe a tortura. O nosso Estado já foi uma referência negativa do uso de tacos de beisebol por agentes do sócio-educativo. Isso não pode e não deve voltar a acontecer. Bernardo, em sua publicação na sua rede social, faz uma alusão que decidiu por um taco escrito direitos humanos por sua veia jurídica. Ora, senhor presidente, o nosso sistema judiciário não pode ser referenciado a partir de um taco da violação de direitos. É preciso que garanta-se um julgamento justo para todos e todas e não um julgamento que seja feito pelo justiçamento. O que chama atenção aqui, Bernardo, é a tentativa de justiçamento. Isso é contra o nosso sistema judiciário. Isso é inadmissível. O governador precisa ser chamado a atenção. Infelizmente, senhor deputado Valdeck, é um cargo indicado. Não é um cargo, aliás, é um cargo votado e não indicado. Mas nós podemos, inclusive, o Conselho da região metropolitana pode, por dois terços, retirar esse presidente. E, para isso, precisa de uma posição do governador que o colocou lá, que é parte do seu agenciamento político. Afinal, Bernardo Santoro foi cabo eleitoral da campanha que elegeu Witzel e Cláudio Castro. Uma parte aqui, deputada Regiane. Muito rápido, concordando com vossa excelência, mas já solicitando ao presidente da casa que nós possamos fazer uma convocação desse senhor através da Comissão de Direitos Humanos e através da Comissão de Mulheres aqui da casa. Então, essa é a minha solicitação. Obrigada. Essa moção de repúdio e oficiar o governador e vamos pensar essa solução aqui pensada pela deputada enfermeira Regiane porque, de fato, alguém que assume uma estrutura tão importante do Estado não pode ter esse tipo de postura. É inadmissível fazer alusão à violência a menores de idade, à tortura, à violação de direitos num cargo que é tão importante para a nossa região metropolitana que abarca, obviamente, a maior parte da população do Estado. Ok, senhor presidente. Então, todos os deputados e deputadas que quiserem assinar a moção, se vossa excelência também quiser, presidente, assinar, será muito importante. Anuncio em tramitação ordinária segundo a discussão e a ação do vencido assim emendado. Projeto de lei 5.434A de 22 de autoria da deputada Marta Rocha que dispõe sobre a criação de plano integrado de gestão de riscos e desastres do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, emenda de rendação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Em votação, projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. vai a autógrafo. Primeira discussão, projeto de lei 352517 de autoria da deputada Zeidã que dispõe sobre o tombamento por interesse histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro, o quilombo Fazenda São Benedito localizado em São Findeles, no Rio de Janeiro e da outras providências. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade e cultura favorável de assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável de assuntos municipais de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável com voto em separado contrário do deputado Anderson Moraes. Relatores, deputados Quinto da Mangueira, Anderson Nogueira, Gustavo Tutuco e Márcio Canella. Em discussão, não haveram quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, projeto. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Em primeira, retornam em segunda. Em discussão única, projeto de resolução 11-03-22, de autoria do deputado da enfermeira Regiane, que concede o prêmio Ananeri da Saúde ao ilustríssimo enfermeiro Enérgio Angel Teixeira. Aparecida com a Comissão de Normas Internas e Proposição Externa, favorável, relator deputado Márcio Canella. Em discussão, não haveram quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada vai a promulgação. Projeto de resolução 11-04-22, de autoria do deputado da enfermeira Regiane, concede o prêmio Ananeri da Saúde à ilustríssima enfermeira Simone Martins Rebould. Aparecida com a Comissão de Normas Internas e Proposição Externa, favorável, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não haveram quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada vai a promulgação. Projeto de resolução 11-05-22, de autoria do deputado da enfermeira Regiane, concede o prêmio Ananeri da Saúde à ilustríssima enfermeira Helen Campos Ferreira. Aparecida com a Comissão de Normas Internas e Proposição Externa, favorável, relator, deputado Rosenberg Reis. Em discussão, não haveram quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada vai a promulgação. Projeto de resolução 11-26-22, de autoria do deputado Noel de Carvalho, concede medalha tiradente de seu respectivo diploma ao excelentíssimo senhor capitão de fragata Haroldo Leandro Pedro Júnior. Aparecida com a Comissão de Normas Internas e Proposição Externa, favorável, deputado relator Rodrigo Amorim. Em discussão, não haveram quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada vai a promulgação. Indicação legislativa número 473-2021, de autoria do deputado Marcelo Cabeleireiro, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o envio de mensagens dispondo quanto à criação da primeira delegacia da pessoa com deficiência na estrutura da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Aparecida com a Comissão de Indicação Legislativa, favorável, relator deputado, subtenente Bernardo. Em discussão, não haveram quem queira discutir, encerrada a discussão, o presidente proposta receber uma emenda e retorna às comissões. Deputada Renata. Muito rápido, senhor presidente, no projeto de resolução 11-26-2022, por favor, registrar a abstenção da bancada do PSOL. Obrigada. Bom dia. Obrigada. 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 Deputado Márcio Gualberto, deputado Márcio Gualberto, por favor. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação, em primeira discussão, projeto de lei 39-20-21, de autoria do deputado Carlos Mink, que altera a lei 8.656, de 18 de dezembro de 2019, pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade e Educação favorável, Ciência e Tecnologia favorável, com emendas, Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania favorável, de orçamento favorável, deputados Márcio Pacheco, Flávio Serafini, Valdeque Carneiro, Dani Monteiro e Márcio Canella. Pendendo de pareceres das Comissões de Constituição, Justiça e Educação, Ciência e Tecnologia, Defesa dos Direitos Humanos e Orçamento, para emitir parecer, pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, pareceres favoráveis as emendas 2, 3 e 4 da Comissão de Ciência e Tecnologia, favoráveis com sub-emenda continuativa as emendas 1 da Comissão de Ciência e Tecnologia e emenda 1 de plenário. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafini. Deputado Flávio Serafini, deputado Azeidã, deputada Marta Rocha, Acompanhe o parecer da CCJ. Hein? Foi muito baixo que eu não ouvi. A excelência falou para dentro, eu entendi assim, mas é verdade. É o problema do microfone. Olha o som aqui do microfone de aparte, por favor. É que eu nem sempre consigo diminuir a altura do microfone, para fazer jus ao meu 1,52m. Acompanhe o parecer da CCJ. Obrigado. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Valdeque Carneiro. Presidente, eu tinha conversado com o autor, deputado Carlos Mink, sobre as emendas da Comissão de Ciência e Tecnologia que foram acolhidas pela CCJ. O projeto é importante, com esses ajustes ele fica ainda melhor. Então, o parecer da Comissão de Ciência e Tecnologia segue na íntegra o parecer da CCJ. Pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, deputada Dani Monteiro. Senhor Presidente, o parecer no mérito é favorável à emenda 1, que é a única emenda apresentada. Pela Comissão de Orçamento, deputado Marcos Miller. Deputado Marcos Miller. Deputado Marcos Miller. Com os pareceres emitidos. Educação já foi. Deputada Marta Rocha, salvo engano. Deixa eu ver, deixa eu confirmar aqui. Foi Marta Rocha. Vossa Excelência emitiu um belíssimo parecer pela Comissão de Educação. O deputado Flávio queria emitir, mas já foi. Com os pareceres emitidos. Em votação, parecer da Comissão de Ciência e Tecnologia com emendas. Senhores que aprovam isso, como estão aprovados. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Perdão. Está em primeira discussão, senhor Presidente. Não, está em primeira discussão. Então, a presidência chama os trabalhos à ordem. Vossa Excelência não deu o substitutivo. Então, vou votar o parecer da Comissão de Ciência e Tecnologia, depois vou votar o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, mais emendas de plenário. É isso. Ok? Então, não precisa chamar os trabalhos à ordem, que estava certo. Então, em votação, parecer da Comissão de Ciência e Tecnologia com emendas. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Em votação, parecer da Comissão de Constituição e Justiça, sob a emenda de plenário. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai à redação do vencido para a segunda discussão. Projeto de Lei 4374, de 21, de autoria do deputado Anderson Moraes, que altera a Lei Estadual 921, de 11 de novembro de 1985, que dispõe sobre a instituição dos atrativos das áreas estaduais e interesses turísticos das outras providências. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade com emenda de turismo favorável com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça, de cultura favorável com emendas. De assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável com a emenda da CCJ. De orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores do deputado Márcio Pacheco, Célia Jordão, Elio Omar Coelho, Tia Ju e Márcio Canela. Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de turismo, de cultura, de assuntos municipais e desenvolvimento regional, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle às emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Parachico. Senhor presidente, favorável com subemenda aglutinativa, as emendas 1 da Comissão de Cultura e 5 de plenário. Prejudicados as emendas 2 da Comissão de Cultura, emendas 2, 4, 6, 8, 9 e 11 de plenário, pela emenda da CCJ. Emendas 1, 3, 7 e 10 de plenário, pela aprovação com subemenda aglutinativa das emendas 1 da Comissão de Cultura e 5 de plenário. Então, V. Exª está incluindo todas as emendas das comissões no parecer de V. Exª. que realmente foi suprimido do projeto, a questão específica do que seria história e teria que passar pelo aval da família real que a gente suprimiu. Se isso está de um seu parecer, porque isso é um absurdo total. Quem dá aval à história não é a família real. Não foi acolhido. Foi corrigido? Não foi acolhido. Não, essa era a redação original. Foi retirado, foi retirado. Tá bom, ok. É porque eu não estava lhe ouvindo direito, deputado. Pela Comissão de Turismo, deputado Alana Passos. Isso ele já me convenceu. Presidente, acompanha a CCJ. Pela Comissão de Cultura, deputado Heliomar Coelho. Presidente, acompanha o presidente da CCJ. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Carlos Macedo. Acompanha a CCJ, presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Marcos Miller. Pode ser aquele mesmo carrinho? Não. Deputado Marcos Miller. Deputado Marcos Miller. Voto favorável, senhor presidente. Os pareceres emitidos. Em votação, parecida com a Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, o ministro como estão. Aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, o ministro como estão. Aprovado. A redação do vencido para a segunda discussão. Pela Ordem, presidente. Eu, antes de encerrar a ordem do dia, com a autorização do plenário, antecipo a primeira sessão extraordinária do dia 26 de abril. Os senhores que aprovam, o ministro como estão aprovado. Pela Ordem, deputado Alexandre. Presidente, eu ouvi duas deputadas criticando o senhor Bernardo Santoro por conta de uma foto que ele apareceu. Inclusive dizendo que iriam convocá-lo para prestar esclarecimentos na Comissão de Direitos Humanos. Acho engraçado que essa mesma deputada ostenta a bandeira comunista, responsável por 100 milhões de mortes, praticamente, ao longo da história. Outra deputada também do partido PSOL. Até pouquíssimo tempo, seu partido venerava ditadores sanguinários ao redor do mundo. Acredito que quem deva alguma explicação na própria comissão são essas deputadas. E é bom deixar claro que o senhor Bernardo Santoro também trabalhou em conjunto com o meu gabinete no mandado de segurança que garantiu o maior leilão da história desse Estado. Então, se existem pessoas que precisam dar esclarecimentos a respeito de direitos humanos, é quem defende ditadura. Obrigado, presidente. Deputado Alexandre, com todo o respeito aqui, para defender a deputada Dani, mas não pode um servidor, porque ele é um servidor público hoje, pregar a violência. Com todo o respeito. Então, ninguém é obrigado a estar no serviço público, mas quando estiver no serviço público, ou estando no serviço público, tem que ter uma coerência. Respeita qualquer posição ideológica ou política, mas a gente tem que... Nós vivemos num mundo civilizado, é só isso. É que se a comissão não fosse usada para defender tanto bandido, de repente não teria esse tipo de reação. Mas, infelizmente, a pauta de direitos humanos, de forma equivocada, vem sendo sequestrada por partidos que querem defender bandido, e não quem quer defender as verdadeiras vítimas. Deixa o deputado... Sobre o tema, Luiz? Sobre o tema, Luiz? Presidente, só para dizer que eu quero o apoio do deputado para atender a família do jovem de 18 anos, executado hoje pela polícia na comunidade do Jacarezinho. Porque já se V. Exª defende a vida, vamos dever ter a vida da nossa juventude negra e periférica que está morrendo sem direitos, sem demagogia, deputado. Não, não, Alexandre, por favor. Não, 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 não. Eu não estou, eu não estou, eu não estou te autorizando. Não estou te autorizando. Não, V. Exª já falou. Por favor. Depois posso até conceder a palavra, mas não é assim. Não é também, V. Exª queria pegar o microfone. Por favor, Renata. V. Exª, por favor. Aqui, a gente é igual para todo mundo. Então, por favor, daqui a pouco a V. Exª terá sua voz. Deputado Marcos. Questão de ordem, presidente. Queria pedir a V. Exª, se possível, chamar os trabalhos à ordem, a necessidade de uma republicação do parecer da CCJ, do projeto 5521 de 2022, para a correção de algumas questões de forma. Queria solicitar a V. Exª. Qual é o número do PL? 5521 de 2022. É que trata dos municípios. É que trata dos municípios. Não está incluindo nenhum município, a informação. Não, é apenas para a correção de forma. Deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, queria dizer à V. Exª, que eu assinei a moção da deputada Dani Monteiro, de repúdio. Se o deputado acompanhasse os expedientes iniciais, que há dois meses, três vezes por semana, eu condeno a invasão da Rússia à Ucrânia. E esse grave crime em relação aos direitos humanos. E V. Exª foi feliz quando abordou a questão principal. Você não é obrigado a ser funcionário público. É uma escolha. Ou você entra por concurso, ou vai para um cargo comissionado, que é o caso. E quando você está com um cargo comissionado no serviço público, no poder executivo, você se enquadra nas regras constitucionais. E uma das questões fundamentais da nossa Constituição, e a Constituição não tem contradição entre si, é a defesa dos direitos humanos. Essa é uma das questões fundamentais da Constituição. Então, a atitude do cidadão é, de fato, digna de repúdio, porque ele quis mostrar que os direitos humanos não precisam ser considerados. E, muitas vezes, a gente ter tido atos anteriores positivos não perdoa os nossos atos negativos. Presidente, apenas para responder à deputada Dani, muito rapidamente, dizer para a deputada... Mais calma. Está mais calmo. Está ok. Dizer para a deputada que se for demonstrado realmente que o jovem não estava no crime, com certeza terá meu apoio. Mas a gente precisa aguardar as investigações para saber se foi, de fato, inocente ou apenas risco da profissão que criminosos escolhem. Obrigado, presidente. Deputado Anderson. Boa tarde, presidente. Pela ordem. Presidente, eu queria falar o seguinte. Deixar bem claro aqui para todos que, de forma alguma, eu sou contra o carnaval. Pelo contrário, eu sou um entusiasta do carnaval. Ainda mais se tratando aqui do estado do Rio de Janeiro, da capital do Rio de Janeiro, que é considerado o maior show da Terra. Mas eu venho aqui pedir encarecidamente ao senhor presidente para trazer o projeto 4730-21 para a pauta, que é... Ele fala da Intendente Magalhães. Intendente Magalhães, que é o maior shopping a céu aberto da América Latina. Intendente Magalhães, que tem hoje mais de 100 lojas de automóveis usados e zero quilômetro e que sofreu bastante com o carnaval, pois nós não sabemos, presidente, pois nós não sabemos amanhã se o próximo prefeito vai querer fechar as lojas. Antigamente, as lojas ali ficavam fechadas no carnaval durante dez dias. Aí o atual prefeito da cidade mudou a data do carnaval e as lojas tiveram que ficar doze dias agora fechadas. Elas estão fechadas. Elas fecharam na última quarta-feira que antecedeu o carnaval e as lojas só vão poder retornar ao seu trabalho na próxima segunda-feira. Então, esse ano, as lojas ali, no mês atual, elas só vão ter oportunidade de trabalhar somente metade do mês. Então, é de suma importância a gente trazer esse projeto para a pauta para que a gente possa tentar de alguma forma reparar qualquer dano que aqueles empresários venham estar tendo nesse momento. E o projeto é justamente para a gente ajudá-los a reparar esse prejuízo que eles vêm tendo porque não é cabível a gente ter uma empresa e ela ter que fechar no momento do carnaval. conselharia até o prefeito da cidade se possível que pudesse tirar o carnaval ali da intendente que levasse para algum local que tenha um espaço onde a gente não atrapalhe as pessoas a levarem o pão de cada dia para dentro de casa. Traz para a pauta aí, presidente. É o 4720 barra 21. Muito obrigado. Pela ordem, seu presidente. Deputado Anderson Moraes, primeiro, dizer que é muito oportuno nessa colocação de vossa excelência porque a gente precisa criar aqui, eu quero chamar a atenção da deputada Alana, da deputada Adriana, da deputada Dani Monteiro e de vossa excelência que a gente possa constituir uma comissão especial para que a gente possa contribuir contribuir com o carnaval, quer seja da capital, quer seja dos municípios do Estado, porque nós tivemos um grave acidente na Sapucaí que vitimou uma menina. Então, vamos fazer uma comissão especial, propositiva, para que a gente possa contribuir com esses dois episódios, mais segurança, vamos convidar a polícia militar, o bombeiro, vamos convidar a liga, as ligas, porque na verdade aí é uma outra liga. então, esse e outros episódios especial da morte da menina que a gente precisa, logicamente, ninguém quer que aconteça, aconteceu, mas que evitar no futuro. Então, vamos constituir uma comissão, estou pedindo aqui aos senhores parlamentares que possam constituir uma comissão especial. Em relação ao projeto de vossa excelência, já já eu respondo para a vossa excelência, ok? Tá bom, muito obrigado e parabéns aí pela ideia, porque já que se trata do maior show da terra que a gente profissionalize melhor esse show, que a gente possa dar uma condição melhor, inclusive, para todos aqueles que participam do carnaval e meus pêsames aí, a família da menina, daquela princesinha, que infelizmente não está mais aqui conosco e é do eu coração, de certa forma. e assim, a gente fica muito triste, principalmente nós que temos aí, eu tenho duas filhas, uma de dois anos, uma de nove anos, não tem como ver aquela matéria sem você lembrar das nossas filhas, então assim, dói no coração mesmo, parabéns, parabéns, presidente, pode contar comigo, faço questão de fazer parte dessa comissão. Obrigado, presidente. Deputada Renata. Senhor presidente, primeiro dar apoio à excelente ideia que o senhor teve com relação à comissão especial para falar sobre segurança no carnaval, é fundamental que tenhamos e essa casa se responsabilizar sobre esse tema, é essencial não só diante dos acidentes e a possibilidade de prevenção a acidentes que tirou, infelizmente, a vida de uma jovem, de uma menina, num momento em que ela deveria estar se divertindo com a sua família, enfim, lamentar, deixar a minha solidariedade à família dessa jovem, mas não só isso também, lembrar, senhor presidente, que nesse carnaval a gente teve um processo de elitização do carnaval que é lamentável, a gente viu que, por exemplo, na Intendente Magalhães, como nosso companheiro aqui acabou de citar, eu mesma desfilei na Intendente Magalhães, no Gato de Bom Sucesso, que é a escola de samba da Maré, antigo, mataram o meu gato, uma escola que tenta resistir, que tenta se fortalecer também a partir da ação da comunidade e não recebe qualquer apoio e também nesse tema exatamente da segurança tem a sua dificuldade. Então, também dizer aqui daqueles e daquelas que fazem o carnaval de rua, que foram completamente desassistidos, desassistidos pela prefeitura, a gente esteve no carnaval de rua e esse senhor presidente não havia sequer um banheiro químico. Isso é sério também, quando a gente fala de carnaval da festa do povo, não adianta a festa do povo só com um gringo pagando grana alta nos camarotes da vida da Sapucaí e o carnaval de rua com blocos históricos e tradicionais como o cordão do Boitatá, que aqui nós reconhecemos como patrimônio imaterial e cultural do estado do Rio de Janeiro, mas também outros blocos que fazem a essência do carnaval de rua. Então, deixar aqui o nosso repúdio também à prefeitura do Rio de Janeiro com relação ao descaso, ao carnaval de rua, aos foliões. Senhor presidente, mas eu me inscrevi inicialmente, inclusive, aqui para relatar e lamentar a violência política que vimos aqui, a tentativa de retirada do microfone de uma deputada preta eleita não só para estar nessa casa, então, deixar solidariedade à deputada Dani Monteiro, eu nunca vi nenhum machão valentão puxar o microfone de um homem que estivesse aqui em discussão, mas puxou o microfone da deputada Dani Monteiro, eu acho isso sério demais, isso é violência política, não podemos tolerar. Inclusive, senhor presidente, nessa casa tem um projeto de resolução de minha autoria, inclusive falando dessas práticas completamente incompatíveis com decoro parlamentar que muitos deputados aqui valentões se sobressaem para partir para cima de deputadas, deputadas em especial as pretas que sofrem aqui com o processo de racismo e machismo dentro dessa casa, então, meu apoio à deputada Dani Monteiro e meu repúdio a esses deputados que não conseguem ver uma mulher preta da favela da periferia discutindo cara a cara aqui com eles. Muito obrigada, presidente. Deputado Carlos Macedo. Senhor presidente, primeiro, cumprimentá-lo pela proposição da criação dessa comissão que vai analisar a questão da segurança no maior espetáculo da terra que é o carnaval brasileiro, sobretudo do estado do Rio de Janeiro e dizer para o senhor que acredito que já começamos pensando até na tragédia que ocorreu derivando aí no falecimento de uma menina, uma criança de 11 anos esmagada por um carro alegórico. me parece que houve também um outro episódio de uma senhora que sofreu foi pressionada por um carro alegórico, presidente. Presidente, e nós estamos vamos protocolar dentro de pouco e espero tenho a certeza que vou poder contar com vossa excelência e com todos um projeto de lei que orienta a colocação de sensores de distanciamento do tipo 360 graus nos carros alegóricos que eu acho que vai contribuir muito para que tragédias como essa que ocorreu vitimando essa menina de 11 anos não ocorra mais. Parabéns aí pela comissão que será formada e já tem aqui uma contribuição do nosso gabinete para que todos os carros alegóricos venham ter sensor de distância do tipo 360 graus. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Carlos. Deputada Tia Ju. presidente André Ciliano deputados e deputadas dessa casa presidente eu não poderia deixar de fazer uso aqui desse microfone e parabenizar vossa excelência pela bela iniciativa dessa comissão especial porque de fato não podemos assistir uma criança ser esmagada por um carro alegórico e não essa casa não dá uma contribuição de análise um olhar mais apurado do ocorrido e até no sentido de prevenção do que fazer para ver essa prevenção. Quando estive como secretária de assistência deputada enfermeira Regiane no município e peguei o carnaval nós criamos um trabalho de força tarefa na comissão na secretaria de assistência para dar esse monitoramento com relação ao apoio e segurança das nossas crianças. Nós não podemos abrir mão disso deputada Marta Rocha porque nessas situações os vulneráveis é que sempre pagam o preço e aí uma criança pagou o preço com a vida e a gente precisa realmente garantir essa segurança dos carros alegóricos da circulação das crianças em áreas de risco para que a gente não tenha perda de vidas ou mutilações como seria o caso se essa menina continuasse viva deputado Anderson. E também presidente foi citado aqui pela deputada a questão do carnaval nos bairros aí eu não posso deixar de fazer referência ao Marcelo Crivella quando foi prefeito deputado Anderson que foi tão criticado e disseram que ele não gostava de carnaval foi o que mais investiu no carnaval de rua nos carnavais de bairro dando a população da nossa capital querida capital Rio de Janeiro a possibilidade de participar do carnaval foi um dos maiores investimentos nos carnavais de rua nos blocos de rua dos bairros foi na gestão do Marcelo Crivella sei que muita gente não gosta critica mas ele foi o que mais investiu nos carnavais no carnaval de rua foi o prefeito Marcelo Crivella também a valorização das rodas de samba da nossa cidade então isso fica registrado que a questão não era de gostar ou não gostar do carnaval mas era de favorecer um carnaval onde as pessoas pobres onde as pessoas mais carentes e periféricas também pudessem participar e fazer o carnaval ao seu estilo ao seu bairro da forma e dando a eles a possibilidade de estar ali então parabenizar a vossa excelência me solidarizar também com a deputada Dani de fato eu acho que o deputado não deveria tentar puxar o microfone dela não deve fazer isso porque pelo fato de ser mulher não pode ser impedida a fala porque ela é deputada como qualquer outro deputado aqui e eu também nunca vi nenhum deputado ter o seu microfone arrancado se vier arrancar o meu vai ter problema isso já é fato não deixarei não permitirei nunca e nem posso me calar não é bom deputado gosto muito de vossa excelência mas não puxa o microfone das deputadas porque nós temos o direito de fala como todos os homens aqui tem muito obrigado presidente o deputado Anastra de Freitas está puxando meu microfone aqui presidente deputada Marta em seguida deputada Rodrigo Amorim boa tarde a todas e todos em primeiro lugar eu quero saudar aqui aqueles que nos assistem da galeria que são nossos companheiros de luta e lembrar que essa casa deve uma resposta a esses aprovados no concurso público fizemos uma lei que foi sancionada a lei 9546 tivemos a participação ativa do líder do governo deputado Márcio Pacheco deputado enfermeira Rejane deputado Rodrigo Amorim entre outros eu me considero uma da também uma parlamentar que atuou desde o primeiro momento na discussão desse tema presidente e precisamos da sua liderança nesse momento sem a sua liderança e sem a sua legitimidade pouco seremos então espero volto a pedir aqui a reunião com a procuradoria para que a gente possa definitivamente solucionar esse problema e rapidamente presidente acompanhar aqui os aplausos a vossa excelência pela criação dessa comissão de representação que vai tratar da segurança no carnaval e quero me permitir fazer uma lembrança aqui de um projeto de lei discutido nessa casa hoje de minha autoria que dispõe sobre a criação de um plano integrado de gestão de riscos e desastres e por que faço essa observação porque é exemplo do que aconteceu nos desastres climáticos que aconteceu em 2011 perdão em 2001 em 2011 e em 2022 os fatos do carnaval também se repetem nós tivemos há pouco mais de seis anos um desastre de um carro alegórico que atropelou e matou uma radialista e deixou com graves ferimentos e com impossibilidade de se movimentar algumas dezenas de pessoas que ficaram por um período extenso fazendo um tratamento então desculpe em razão daquele acidente o Ministério Público fez um termo de ajuste de conduta e nem por isso os responsáveis pela coordenação do carnaval fizeram valer aquilo que foi determinado no termo de ajuste de conduta e deixar aqui também o nosso lamento porque o que nós assistimos claro que houve a beleza do carnaval daqui a pouco nós vamos saber qual vai ser a escola de samba campeã vamos aplaudir essas escolas mas o carnaval de rua o carnaval raiz esse não aconteceu o que aconteceu foi o carnaval daqueles que puderam estar no sambódromo mas o carnaval da população da nossa cidade não teve nenhum tipo de apoio e nenhum tipo de investimento por parte da prefeitura do rio de janeiro obrigado está fazendo média fazer média deputado rodrigo amorim antes saudar aqui a presença do vereador rogério amorim presidente eu não vou eu queria que vossa excelência resguardasse aqui o meu direito antes que o deputado fascista machista misógino quase hétero Alexandre Freitas puxa o meu microfone racista enfim presidente eu venho a esse microfone para repudiar a tentativa de deputadas da esquerda de satanizar uma publicação de um dos quadros mais brilhantes do governo do estado que através do IRM foi um dos responsáveis por efetivar a maior concessão da história do Brasil que tem trabalhado e exportado a experiência do Rio de Janeiro para outros estrados a experiência da região metropolitana através de uma publicação bem humorada mas que fala de uma pauta que é recorrente é uma visão sempre equivocada por parte dos mesmos na questão dos direitos humanos a gente sabe que essas deputadas que falaram aqui são as mesmas que defendem criminosos são as mesmas que tem indignação seletiva quando um traficante de drogas atropela covardemente dentro da favela da Maré que dizem que tem uma deputada que representa a Maré aqui mas se cegou se calou numa indignação seletiva quando um traficante de drogas atropelou um avô com a sua neta no colo eu não escutei nenhum comentário por parte dessa deputada ela falou da escola de samba mas desse episódio lamentável ela não falou a deputada que bravatou aqui há minutos atrás é que ostenta é que ostenta a figura do comunismo a figura da foice do martelo que foi responsável pelo assassinato de homossexuais por muitas ditaduras no mundo afora pela perseguição a minorias mas no entanto se silenciam como sempre eu tenho convicção senhor presidente que essas mesmas deputadas estarão no palanque do Zé do Caixão porque são eles que fazem da tragédia o seu palanque o seu circo político eleitoral o Zé do Caixão senhor presidente foi aquele que se deixou fotografar ao lado de traficantes de drogas o Zé do Caixão é aquele que defende o uso controlado de crack o Zé do Caixão é aquele que tem uma milícia privada ao seu dispor policiais clandestinamente ao seu serviço o Zé do Caixão é aquele que vendeu os direitos da vereadora assassinada por uma empresa de streaming e há rumores que comprou uma mansão no sul da Bahia no entanto eu não vi nenhuma deputada fazer moção de repúdio ao Zé do Caixão então vamos parar de hipocrisia nesse parlamento eu faço aqui uma moção de repúdio na tentativa de assassinato de reputação ao meu colega deputado Alexandre Freitas que é um deputado cortês educado que respeita os pares durante todo o convívio na assembleia e não vou permitir essa narrativa vil torpe distrair videozinho para a rede social Zé do Caixão é aquele deputado que tem frouxo até no nome ele é o Zé do Caixão porque ele lembra do Zé do Caixão aquele personagem gosta do caixão da tragédia de filme de terror sempre que tem uma tragédia o Zé do Caixão aparece quando teve a tragédia em Petrópolis o Zé do Caixão não moveu uma palha para ajudar ninguém mas uma semana depois ele chegou ali limpinho com a sua roupa de grife não sujou o pé de lama e foi lá fazer papagaiada o Zé do Caixão é aquele que trabalha nas redes sociais fazendo futrica da vida dos outros o Zé do Caixão é desgraça para o Rio de Janeiro deputado Alucinha ninguém falou nada então aqui a minha solidariedade ao deputado Alexandre Freitas e contra essa narrativa mais uma vez hipócrita mentirosa e farsante de criar narrativas de assassinato de reputação inventando mentiras muito obrigado senhor presidente deputado Carlos Mink o Amorim presidente André Siciliano eu normalmente não participo dessas situações não porque eu não tenho a posição porque eu acho que aqui não é a hora nem o lugar a gente tem que fazer o nosso trabalho os projetos mas eu não posso silenciar eu não posso silenciar deputado Adani eu estou explicando aqui que eu não gosto de me envolver nessas conversas por causa que eu não levo a lugar nenhum mas eu não posso me silenciar então eu estou aqui para me solidarizar com a deputada Adani ela não precisa ela é valente se defendeu muito valente até mais valente que a maior parte dos homens aqui dessa casa e também a deputada Renata fez uma defesa muito boa a deputada Tia Ju a deputada Tia Ju mostrou que acima de qualquer questão partidária ideológica a questão do respeito da dignidade isso é muito importante Tia Ju parabéns parabéns sua postura é exemplar por isso que eu te amo por isso que eu te amo Tia Ju então deputado André vossa excelência sempre tem uma postura cordata não estimula isso ao contrário tenta botar uma água fria para o parlamento funcionar e depois aqui não é lugar para agredir ninguém para insinuar questão de bandido se a gente fosse levar isso às últimas consequências eu nem vou dar os exemplos que já são conhecidos o deputado Serafine volta e meia lembra as assessorias a questão miliciana nem vou entrar nessa questão nem vou entrar nessa questão só quero dizer o seguinte eu não aceito que deputadas dessa casa sejam tratadas com falta de respeito com machismo e com agressividade não adianta a gente fazer leis deputado André eu fiz várias e vossa excelência nos ajudou e depois permiti aqui que aconteça o contrário do que as leis dizem no mínimo a gente tem que fazer o cúmprase das nossas leis obrigado parabéns Dani Monteiro deputado Flávio Serafine pela ordem Sr. Presidente eu quero em primeiro lugar me solidarizar com a deputada Dani Monteiro e repudiar a atitude agressiva do deputado Alexandre Freitas eu cito o nome dele porque está filmado eu estava aqui mexendo na minha pauta quando olho a deputada Dani Monteiro tendo que puxar o microfone e chegar para trás para o deputado não se interpor ou não tirar o microfone da mão dela o que é absolutamente inaceitável com qualquer deputado especialmente com uma deputada então minha solidariedade a deputada Dani Monteiro e meu repúdio ao deputado Alexandre Freitas que tome mais cuidado com o seu agir dentro do parlamento para que não tenha esse tipo de conduta e quero repudiar também os outros deputados que eu não vou nem citar o nome porque é um deputado que tem como principal acontecimento na sua trajetória política ter quebrado a placa de uma pessoa morta de uma pessoa assassinada esse deputado vem aqui e tal qual o que o antecedeu o deputado Alexandre Freitas vem defender a violência política porque na verdade o que a deputada Dani Monteiro estava falando no microfone quando foi interrompida de forma agressiva pelo deputado Alexandre Freitas é repudiar que um agente público diga que vai comprar um taco de beisebol escrito direitos humanos porque um taco de beisebol para bater nas outras pessoas é isso que esses deputados defendem que nos presídios que nos institutos socioeducativos ou que nos parlamentos as pessoas agridam umas às outras com tacos de beisebol é isso que eles estão defendendo porque esse era o sentido da publicação que a deputada Dani Monteiro veio criticar aí o primeiro deputado veio defender essa tese e causar diversionismo falando de ditaduras falando genericamente de ditaduras de crimes etc sem citar exatamente do que está falando e o outro vem depois sair em defesa dele e trazer o nome de outros deputados de pré-candidatos ao governo para criar um ambiente aqui de contenda eu acho lamentável esse tipo de conduta aqui no parlamento tenho evitado responder porque me chama atenção que o deputado estadual mais votado dessa casa continue utilizando desse mesmo expediente para criar fato político ele não precisa um cara que é o deputado mais votado dessa casa vai ficar fazendo esse tipo de contendazinha para se promover politicamente isso é desrespeitoso para o parlamento e a pequena a todos nós então eu concluo senhor presidente de novo destacando a minha solidariedade a deputada Dani Monteiro meu repúdio a situação agressiva que eu presenciei aqui no plenário e fazendo um chamado a reflexão dos deputados que mesmo em ano eleitoral eles podem fazer o debate político com P maiúsculo não precisam ficar rebaixando o debate aproveitando qualquer situação para promover a violência política e rebaixar o que a gente está fazendo aqui no parlamento deputado deputado valdeque carneiro seguida deputada mônica deputado valdeque seguida mônica presidente andré siciliano vossa excelência esteve recentemente em israel inclusive orou no muro das lamentações e voltou certamente com energias renovadas e espírito renovado hoje intervenho muito bem nas duas questões quero começar por aí na semana passada vossa excelência estava em licença nós debatemos aqui enfermeira rejana e eu a situação de uma vereadora de nova friburgo a vereadora priscila que apenas por ter apresentado andré na câmara municipal de nova friburgo apenas por ter apresentado emendas a um projeto oriundo do poder executivo ela foi achincalhada pela maioria que da sustentação prefeito de friburgo vereadora priscila foi achincalhada desrespeitada na sua prerrogativa elementar do parlamentar de apresentar emendas hoje aqui a deputada Dani Monteiro fazendo o debate foi vítima de uma abordagem absolutamente inaceitável aqui nós todos temos as mesmas prerrogativas como deputados e deputadas as mesmas então não pode o deputado querer tomar o microfone de um outro deputado e particularmente isso aqui aconteceu contra uma deputada então deputada Renata tem o episódio recente da vereadora Priscila em Friburgo tem o episódio hoje que afetou a deputada Dani Monteiro com quem eu me solidarizo e eu quero destacar também deputado André um outro episódio deputado André um outro episódio que vossa excelência conhece o contexto mas que afetou a vereadora Cris Gêmeas a vereadora Cris Gêmeas é no município de Mesquita na câmara municipal de Mesquita a vereadora Cris Gêmeas é a única que faz oposição ao prefeito Jorge Miranda que segue perseguindo servidores públicos segue perseguindo os profissionais da educação segue desrespeitando decisão judicial do Tribunal de Justiça da 24ª Câmara do TJ que obrigou a prefeitura a readmitir os profissionais da educação que ele demitiu indevidamente ora para calar a boca desta parlamentar desta vereadora a câmara municipal de Mesquita instaurou uma CPI para investigar a vereadora e os trabalhos apenas começaram eles já deliberaram pelo afastamento da vereadora olha isso não é brinquedo não a vereadora foi votada ela está ali em decorrência do voto popular então aqui o episódio da vereadora Patrícia Friburgo o episódio da deputada Dani Monteiro hoje aqui o episódio da vereadora Cris Gêmeas com quem eu me solidarizo fazendo aqui essa denúncia da perseguição que ela está sofrendo na Câmara Municipal de Mesquita independentemente dos debates que se travam ali não vão entrar nesse mérito o que eu estou apontando em relação a Mesquita é a perseguição do prefeito Jorge Miranda sistemática contra servidores públicos contra professores e professoras claro que sim e a vereadora Cris Gêmeas a única que levanta a sua voz para denunciar esse fato foi afastada da Câmara Municipal afastada do exercício do seu mandato por decisão da maioria que dá sustentação subserviente e ajoelhada ao prefeito Jorge Miranda então são três episódios que revelam o fenômeno da violência política contra a mulher isso é cada vez mais constante e aqui na Assembleia Legislativa eu tenho certeza sobre a sua presidência essas atitudes não tem guarida não podem ter guarida e não tem tido e não tem tido guarida então faço aqui essa manifestação da mesma forma e aí concluo deputado Alana vai se manifestar Bernardo Santoro preside o Instituto Rio Metrópole esse Instituto Rio Metrópole é o órgão executivo da governança metropolitana criado por lei complementar votada nesta casa isso não existia nós temos cobrado inclusive até na última audiência da comissão da região metropolitana que eu presido com o Luiz Paulo vice-presidente e o Leomar Membro cobrando do Instituto Rio Metrópole que faça o trabalho que ele tem que fazer de coordenação das ações metropolitanas precisa responder por esse trabalho e agora ele não pode na qualidade de servidor público detentor de um cargo público de provimento em comissão manifestar-se em apologia à violência ainda que seja por uma imagem ainda que seja fazendo graça isso não é desejável então eu quero aqui manifestar também em solidariedade a essa moção que eu subscrevi ele pode se posicionar do jeito que ele bem entender enquanto cidadão no plano privado como servidor público e gestor público não tem direito de fazer isso deputada Alana deixa um instante por favor que a deputada Mônica já pediu duas vezes ela está aqui no sistema eu queria antes da Mônica usar a palavra em seguida deputada Alana Mônica no dia de ontem eu recebi alguns integrantes do Conselho dos Trabalhadores do Estado juntamente com com as centrais e fiz alguns telefonemas para o governador para o Nicola para o secretário Mateus e combinei uma reunião hoje com o líder do governo lá no palácio nós estamos bem encaminhados da volta da mensagem do piso mas com alguns compromissos e eu me dispus liguei para o governador para o secretário porque aí vamos fazer depois um compromisso com a casa eles vão acordar lá o percentual da correção mas mais que isso vamos fazer aqui um acordo de não mudarmos nenhuma categoria nenhum de faixa porque outras vezes já aconteceu aqui de nós pegarmos uma categoria e mudar de faixa ter aumento de mais de 100% de salário outra coisa uma vez acordado o percentual da correção nós é o meu desejo trazer um acordo aqui antes da mensagem da gente manter o acordo lá que as centrais produziram juntos com o secretário Mateus Nicola e com o líder do governo ok porque uma iniciativa do parlamento de envolver o governo as centrais para que a gente possa trazer de volta a lei do piso a mensagem do piso tá então o deputado Márcio Pacheco está se dirigindo agora para a reunião que vai acontecer na casa civil deputada Mônica em seguida deputada Alana presidente primeiro boa tarde a todos e todas que nos assistem agradecer a vossa excelência né essa tem sido uma reivindicação já de algum tempo dos trabalhadores principalmente nessa representação da bancada dos trabalhadores do CETERJ né do Conselho Estadual do Trabalho então eu tenho plena certeza de que esse acordo será o melhor possível entendendo todas as delicadezas que vossa excelência sempre coloca e nesse momento também apresenta para o parlamento e acredito que esse parlamento comprometido que é com a classe trabalhadora com os trabalhadores e setores né mais prejudicados nesse período de pandemia que são as categorias mais basilares né porteiros empregadas domésticas técnicos enfim vão ter a sensibilidade também da gente fazer a melhor votação a melhor discussão a melhor votação possível para que a gente garanta o piso ainda logo logo nesse mês então muito obrigada presidente tenho certeza que essa reunião vai ser muito frutífera bom mas eu queria não podia deixar de colocar aqui o meu apoio eu já queria falar um tempo eu estava com problema no som né agradecer aí a Aline a técnica um instante só Mônica pediria assessoria da mesa o som do zoom está baixo para mim pelo menos aqui por favor pode continuar deputada Mônica por favor obrigada e que a gente preza por uma oposição responsável por uma atitude republicana entendendo as nossas matizes ideológicas entendendo as pautas que para nós são inegociáveis a gente entende também toda a cena do parlamento mas é inadmissível que o microfone de qualquer pessoa seja arrantado qualquer pessoa no parlamento né o lugar de falar de falar de se posicionar em defesa da população fluminense das defesas dos seus projetos seja tolido seja impedido e ainda mais sendo uma mulher e sim sendo uma mulher jovem e negra e por que a gente frisa muito isso presidente as mulheres negras são as mais impactadas historicamente pelo processo racista no Brasil a racialização das relações a opressão a objetificação de mulheres como nós e ter a palavra caçada porque isso para mim é um subliminarmente né para mim é uma projeção de uma caçação ao direito a palavra isso não devia acontecer nem de brincadeira isso não devia ser isso não deveria isso é impensável e ainda mais no parlamento fluminense na relação que essa casa construiu sob a presidência de vossa excelência a deputada André Siliano isso é inadmissível para além da nossa solidariedade a deputada Dani Monteiro eu chamo aí a atenção da nossa presidenta da comissão de defesa dos direitos da mulher a Tia Ju já se pronunciou aqui tem um projeto que garante a defesa das mulheres no parlamento contra a violência política nós discutimos isso aqui nós vimos e vivemos a execução de uma amiga de uma companheira de uma parlamentar ninguém aqui sabe o que é isso para nós principalmente para nós três aqui Renata Dani e eu então assim esse tipo de atitude é inadmissível e eu chamo a atenção da nossa querida companheira presidenta nossa presidenta enfermeira Regiane que a gente faça um texto de repúdio a essa atitude do deputado que se posicionou assim porque eles não tem vergonha de fazer isso não tem nenhum tipo de vergonha isso é um parlamento fluminense é preciso ter decoro as pessoas uma vez o deputado Eleomar falou isso aqui não se sabe o que é decoro parlamentar não se tem respeito pelas pessoas então eu evoco aqui a presidência da comissão de defesa dos direitos da mulher que faça uma nota de repúdio e de apoio a deputada Dani Monteiro em relação a isso mais do que solidariedade a gente precisa expor esse tipo de ação é preciso ter vergonha de fazer esse tipo de coisa e que isso não ocorra mais nós não nos calaremos todo mundo já sabe mas não é só falar tem que ter atitude concreta isso é inadmissível e é inadmissível no nosso parlamento fluminense tem tido ações tão brilhantes tem sido tão impecável em tantas pautas a gente não pode deixar que ele se rebaixa a esse nível muito obrigada presidente deputado Alana em seguida deputado Samuel Malafaia por favor Samuel um instante só presidente boa tarde eu solicitei a parte em relação a fala do deputado Valdeque Carneiro como ele falou diversas pessoas que vem sofrendo mulheres perseguição política uma delas a vereadora a Cris Gêmeas eu queria dizer que isso é fato isso não é uma falácia somente de quem é da esquerda porque eu sou de direita eu sou conservadora e eu sofro perseguição política pelo governador Cláudio Castro por que deputada porque ele faz isso exatamente ele procurou líderes de partido para que fechassem as portas dos partidos para que não me desse nominata para que eu não concorresse a minha reeleição de deputada estadual mas por que deputada porque a senhora é oposição não eu não sou oposição eu sou posição o nome que está ali é Alana Passos quem decide e quem escolhe as minhas votações sou eu o mandato é meu então na hora que eu venho aqui e voto sim ou não independe de ser base ou não ser base é simples se trouxer um projeto algo que seja benéfico para a população com certeza terá o meu voto sim mas se for algo que eu não concorde vai ser não independente de ser base não ser base posição ou não eu tenho posição e mediante a tudo isso que eu falei ele vem sim fazendo uma perseguição política contra mim com matérias jornalísticas aonde vários jornalistas falam que a deputada Alana Passos vai ser fuzilada eu oficiei ao presidente André Siciliano informei tudo que eu estava vivenciando até carros me seguindo tinham nas estradas então eu quero dizer que perseguição política para as mulheres existe sim eu já conversei com a enfermeira Regiane quando eu falei que a nossa bancada feminina precisava sim ter uma reunião com o governador Cláudio Castro presidente porque não adianta as parlamentares nós trabalharmos confeccionarmos os nossos projetos de lei com os nossos assessores chegar aqui e lutar para aprovar se ele simplesmente não coloca em prática eu desafio aqui quantas parlamentares mulheres conseguem de fato colocar os seus projetos em prática não é enfermeira Regiane nunca tem agenda nunca somos atendida eu já vi eu já vi deputado homem aqui xingando o governador e ele nada fez aí quando a deputada Alana vai se manifestar com alguma coisa politicamente porque eu não sou uma deputada de ir para o campo pessoal eu vou para o profissional político aí o governador quer virar um pitbull mas quando é deputado o homem não passa de o que? de uma lese só pode porque ele não reage ele não fala aí comigo quer se engrandecer só que tem uma coisa eu sou mulher com muito orgulho mas eu sou paraquedista eu fui forjada no exército então quanto mais ele fazer mais eu vou continuar trabalhando agora que a perseguição política das mulheres existe não é só a vereadora vereadora de mesquita ou a Dani que eu também não vou entrar nesse debate que está aqui vocês estamos aqui para conversar sobre isso a vereadora Cris Gêmea o governador vou falar novamente procurou líderes de partidos para que fechassem as portas para mim não me dando nominata para que eu não concorresse a minha reeleição só que eu queria dizer ao governador que eu sou apenas uma deputada estadual eu acho que o tempo que o senhor está perdendo se preocupando com o meu mandato o senhor tinha que estar se preparando para o debate com o Freixo porque ele é seu concorrente não eu os votos que eu preciso para me reeleger são bem menores do que a quantidade que o senhor precisa então foca no seu alvo foca no seu objetivo e aí eu peço a enfermeira Regiane para que ele atenda as mulheres para que ele veja os projetos que são importantíssimos que nós mulheres confeccionamos e lutamos para aprovar nessa casa e que de fato essa perseguição política contra nós mulheres independente ser de direita ou de esquerda que isso acabe porque eu fui eleita da forma mais democrática possível e eu quero ser respeitada como os homens são nessa casa é um direito nosso e eu tenho certeza nenhuma de nós abre mão disso obrigado presidente questão de ordem deputado Samuel em seguida questão de ordem do deputado Márcio Gualberto em seguida Samuel vamos encerrar a enfermeira e a Alexandre vamos encerrar deputado Márcio Gualberto por favor senhor presidente gostaria de pedir que fosse incluído na pauta o PL 4919 de 2021 presença vai trazer o projeto tensão assessoria tensão assessoria PL 4919 de 2021 vamos trazê-lo para a próxima quinta-feira republicar a pauta e trazer o paella de autoria do deputado Márcio Gualberto deputado Samuel em seguida enfermeira senhor presidente caríssimos colegas deputados e deputadas eu não poderia ficar calado senão alguém poderia dizer ou pensar erradamente ah o deputado apoia Bolsonaro na hora que faz alguma coisa com a gente aqui da esquerda ele fica quietinho boca de cima essa atitude do meu colega um colega de grande envergadura política assim como a deputada Dani que eu respeito e todos os demais essa atitude foi impensada e ela se agrava a proporção que a gente vai misturando a parte política com o assunto do tratamento que nós devemos ter com os colegas então eu eu quero dizer o seguinte as mulheres essas que nos acompanham na nossa e aquelas que nós conhecemos aquela que é a nossa mãe aquela que são monumentos do amor da confiança né Deus fez a mulher para que o homem fosse feliz não para a gente ficar se degladiando a não ser que nós tenhamos argumentos políticos que não venham ferir a personalidade de cada um vamos dar as mulheres um tratamento de cavalheiros então eu quero crer que o Alexandre nosso querido companheiro ele se empolgou e faltou o controle a ele e nós que somos mais sênicos sempre temos um pouco mais naquele romper de um jovem ele fez uma atitude que aqui é muito reprovável eu não faria isso por isso não vou dizer se fosse eu que nunca faria isso mas eu queria aconselhar o senhor deputado Alexandre que aproveitasse a sua fala hoje encerrasse esse assunto de forma polida educada e de forma como um cavaleiro pedindo desculpa se o senhor pedir desculpa porque o seu comportamento não tem nada a ver com a sua posição política nem a da Dani então eu acho que o senhor deve ter desculpas em público o senhor tentou tomar aquele microfone em público para encerrar esse caso que daqui a pouco vai a nossa querida deputada Mônica também e vem outro e vem outro e esse negócio vira um fusoê vamos acabar com essa peleja vamos batalhar no campo político e sempre com respeito então em nome dos homens eu quero pedir desculpa a deputada Dani Monteiro por essa atitude impensada do colega e gostaria que ele fizesse mesmo em público para que a gente esqueça essa coisa grande abraço para todos obrigado presidente obrigado Samuel eu estou aqui com a deputada Renata e não quero levantar mais polêmicas mas é para lembrarmos que no início de 19 deputada Marta deputado Luiz deputado Valdeck o governador então dizia que ia caçar uma data da deputada nós tivemos aqui altivez em nome do parlamento porque perseguição por perseguição essa foi talvez a mais simbólica do início da nossa legislatura deputada enfermeira por favor bom presidente primeiro agradecer eu venho também em nome da comissão de defesa dos direitos da mulher acho que todas as deputadas a maioria fez aqui o seu pronunciamento e a gente tem que reforçar esse tipo de violência que a gente sofre sofre quase todas as sessões com pronunciamentos de deputados com pronunciamentos que não falam o nome obviamente para não sofrerem um processo ético mas falam em nome da esquerda em nome da do comunismo como se isso fosse alguma coisa errada isso incita a população contra a gente eu acho que é uma uma forma baixa de se usar o parlamento uma forma que a gente aqui dentro deveria mudar com o projeto de resolução a gente tem que pensar nisso deputada Tia Ju mas nós não aguentamos mais esse tipo de forma de tratamento eu sou comunista com muito orgulho em nenhum momento eu quero estar criticando a ideologia política de ninguém cada um tem a sua ideologia política que use a sua ideologia para o bem agora o que não dá é para a gente aqui sofrer o tempo todo e não é somente dentro do parlamento estadual é importante frisar que eu como presidente da comissão de defesa e direitos das mulheres a gente recebe várias denúncias várias solicitações de apoio o que aconteceu com a vereadora Priscila é emblemático demais a única vereadora no município e eles questionaram a minha defesa a defesa que eu fiz a vereadora enquanto representante das mulheres no parlamento estadual então não é só contra a vereadora Priscila é contra todas nós e foi muito bem lembrado pela deputada Alana e é bom é quando ela traz isso porque não é a esquerda contra a direita quando a deputada Alana traz essa questão a gente vê que não é esquerda e direita não é partido também é de gênero com certeza eu pedi presidente e vossa excelência está de prova porque vossa excelência pediu nesse microfone que o governador nos atendesse enquanto bancada feminina da LERJ enquanto bancada feminina não era pela comissão de mulheres não era a deputada Alana ou a deputada Rosana Félix ou os deputados de esquerda as deputadas desculpe de esquerda mas nós pedimos enquanto bancada feminina mandamos ofício falei com aqui com o líder do governo diversas vezes diversas vezes que nós queríamos uma pauta com o governador e nunca fomos atendidas nunca fomos atendidas então tem deputados aqui realmente que xinga que fala e no outro dia está sendo atendido pelo governador então como é que é isso sabe nós não estávamos levando pauta de deputada Regiane ou deputada Renata ou deputada Rosana ou deputada Célia nós pedimos uma reunião com a bancada feminina e vossa excelência falou aqui no microfone que ia fazer o possível e o impossível para o governador nos receber o deputado líder do governo também levou a solicitação fizemos por escrito fizemos o documento assinado por todas as deputadas não foi por uma duas ou três não então o que acontece é essa relação que para nós está sendo sabe não tem mais como aguentar é a gota d'água é uma situação muito ruim que nós temos vivenciado dentro do parlamento e fora do parlamento enquanto representante do parlamento mas pelo executivo do estado do Rio de Janeiro então vossa excelência mais uma vez a gente faz esse apelo e a gente faz mais deputado André Ciliano a gente gostaria que a casa nós vamos formular um documento uma pele de uma resolução aqui dentro para que esse tipo de coisa esse tipo de ataque seja visto dentro da casa não só em relação ao processo ético mas em relação a forma a fala que é uma fala agressiva demais para o trabalho que a gente faz obrigado presidente direito de resposta já que o deputado Flávio Serafini deputado Alexandre Freitas presidente eu entendo que diversos deputados precisam de narrativas falaciosas para poder sobreviver politicamente mas mentira não se cria aqui já que a deputada Dani não se manifestou queria pedir desculpas se pareceu que eu iria tomar o microfone da mão dela é óbvio que isso nunca seria a minha intenção acho que até por conta de uma relação de amizade eu fui utilizar o mesmo microfone para responder inclusive concordando com a deputada sobre a questão que ela estava levantando de forma exaltada deputada Regiane a gente não fala nome justamente para evitar a questão regimental de direito de resposta mas eu não tenho o menor problema em citar o seu nome dizendo que é uma vergonha a senhora ter orgulho de ser comunista diante dessa ideologia que mais assassinou pessoas na história do mundo é uma vergonha que a senhora defenda esse tipo de narrativa você desligou o microfone deputada inclusive interferindo na minha fala mas tudo bem você desligou por favor deputada em primeiro por favor deputada não tá bom eu te concedo mas aí está desligado mas então voltando já que a senhora não respeitou meu lugar de fala novamente a senhora deveria ter vergonha porque é uma ideologia e aliás se numa casa política a gente não criticar a ideologia dos outros não sei o que a gente vai fazer aqui mas tudo bem mas novamente a senhora deveria ter vergonha de estar ao lado de tanto ditadores sanguinários como Stalin Lenin Mao Tse Tung etc comportando a mesma bandeira então isso deveria ser motivo de vergonha e eu vou sempre criticar parlamentares que pra mim não tem sexo eles representam parcela significativa do povo e pouco me importa se é homem ou mulher eu vou sempre criticar ideias ruins e acho que todo mundo sabe aqui aliás principalmente a deputada Dani Monteiro sabe que se tem alguém que já defendeu alguma coisa em relação a ela esse deputado sou eu então não vem criar narrativa falaciosa inventar mentiras porque pra Tijucano isso não cola e presidente se tem alguém que ama as mulheres esse alguém sou eu obrigado presidente direito de resposta por causa do nome eu vou conceder antes porém o deputado é questão de ordem deputado senhor presidente é só pra pedir pra incluir o projeto de resolução 1152 na pauta de quinta-feira isso aqui foi a medalha tiradentes ao museu tiradentes que foi completou 50 anos na cidade de cebolas no município de paraíba do sul tivemos uma belíssima cidade de cebolas paraíba do sul não tem cidade de cebolas tem o distrito cidade é paraíba do sul também emancipando de cebolas aí é outra história aí está certo vai ver que esse PR trata disso deputado da enfermeira por favor obrigado presidente eu não vou citar nome para não dar direito de resposta obviamente a tanta ignorância que é falada aqui tanta ignorância tanto desprezo pelas mulheres e a gente tem que aqui utilizar o microfone para falar sim com muito orgulho de ser comunista muito mesmo porque a ignorância é tanta que nem sabe o que é ser comunista ser socialista e defender tanto tanto um processo que dentro do nosso país reina há vários 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 anos então nós temos sim que está num partido comunista o partido mais antigo do nosso país e um partido que trabalha muito e que tem história história no nosso no nosso país então é muita ignorância para falar e instale talvez nem tenha lido talvez nem tenha lido o que está lá escrito ou não tem discernimento para fazer uma uma leitura e uma interpretação do texto então isso é muito ruim a gente volta a afirmar que esse tipo de manifestação é o que não deveria existir aqui dentro da casa aqui dentro da casa é uma casa de leis uma casa de proposições e não uma casa de ataques então é disso que a gente está falando e volto a pedir a vossa excelência o que foi solicitado aqui anteriormente nada mais a tratar na sessão ordinária do dia 26 de abril de 2022 a mesma está encerrada havendo número legal sobre a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 26 de abril de 2022 e a presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior a ata reflete com exatidão o ocorrido na 33ª sessão ordinária que iniciada às 14 horas encerrou suas 16 horas e 49 minutos lida e aprovada a ata passa-se a ordem da primeira sessão extraordinária anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei 5786 de 22 de autoria deputada Andréa Ceciliano que institui regime especial para o setor de embalagem de papel ou de papelão com base no parágrafo 8º do artigo 3º da lei cumprimentar 1607 de agosto de 2017 na cláusula 13ª do convênio 190 de 2017 dependendo de pareceres as comissões de Constituição, Justiça, de Economia e Indústria e Comércio de Tributação Controle da Arrecadação Estadual Fiscalização dos Tributos Estaduais de Orçamento e Finanças Fiscalização Financeira e Controle para emitir parecer por delegação do líder do governo deputado Luiz Paulo que ele está fazendo um favor de ler o parecer do presidente da Comissão de Constituição e Justiça senhor presidente eu por delegação do presidente da CCJ porque só o presidente da CCJ pode delegar a um dos membros da mesma fazer o parecer o líder do governo lidera aqueles que fazem parte da base do governo e vossa excelência sabe melhor do que eu quem faz parte da base e quem faz parte da subbase nós não fazemos parte de nenhuma das duas então o parecer do presidente da CCJ no projeto de vossa autoria o 5786 que institui regime especial para setor de embalagem de papel ou papelão é pela constitucionalidade com duas emendas todas duas aditivas é o parecer senhor presidente mas cumpre-me lembrar a vossa excelência que como membro da CCJ eu advirto a vossa excelência já que a sua assessoria no momento não está aí que existe o decreto 45708 de 16 que é mais amplo que o projeto de vossa excelência mas que leva essa vigência somente até 2026 que como no anterior seria oportuno assambarcar tudo aquilo que diz o decreto e apenas ter de versar no prazo de validade terá ponderação terá oportunidade terá oportunidade na audiência pública de conduzir o melhor texto possível pela comissão de economia deputado Valdeck Carneiro presidente assim como o projeto que estava na pauta da sessão ordinária também fiz emendas teremos audiência pública mas no mérito parecer favorável porque é preciso destravar vários nós para que a gente diversifique a atividade econômica no estado gere trabalho emprego e renda portanto no mérito favorável vamos começando no finalzinho da legislatura os ânimos a boa vontade com a possibilidade de benefício é grande porque precisa no mínimo adequar uma vergonha nós estamos indo para a terceira economia na indústria sexta empregos pela comissão de tributação deputado Luiz Paulo senhor presidente por delegação de vossa excelência já que me nomeou presidente da comissão de tributação meu parecer é favorável pela comissão de orçamento deputado Luiz Paulo também no mérito acompanho o presidente da tributação favorável peraí Luiz por favor no dia de hoje vossa excelência conversou com o professor como é que como foi é importante que a gente possa participar e socializar a informação em relação a nossa CPI da dívida senhor presidente a CPI que visa vasculhar examinar auditar o serviço da dívida de 183 bilhões de reais ela está necessitando primeiro que os líderes indiquem a vossa excelência os seus representantes para que ela possa ser instalada e estamos preparando um plano de trabalho para a mesma hoje às 10h30 da manhã acompanhada da nossa presidente do fórum a Geisa eu recebi o economista Raul qual é o sobrenome Raul Veloso Raul Veloso um jovem da minha idade 76 anos uma grande experiência nesse segmento de contas públicas para que trocássemos ideia do objetivo dessa CPI e saber como é que estava pensando na hipótese de fazer um seminário também temático e dissemos a ele que o objetivo fundamental é que esse parlamento tinha uma intuição a respeito do serviço da dívida que não é de hoje de muito tempo que esta dívida já foi paga essa é a intuição do parlamento e que vossa excelência eu e muitos outros parlamentares tínhamos convicção que essa dívida estava superestimada disse até que vossa excelência desconfiava intuitivamente que podia ter uma superestimativa de 30 pontos percentuais e que o objetivo da CPI era fazer essa auditoria e fazer essa constatação feita essa constatação demandar ao Tesouro Nacional que dificilmente o Tesouro Nacional vai dar mão a palmatória e que aí o objetivo final poderia ser recorrer ao Supremo Tribunal Federal mas que era fundamental que a CPI começasse para fazer a apuração desses valores que já existia um pré-relatório da Auditoria da Dívida Cidadã lá atrás haviam quatro auditorias pontuais do Tribunal de Contas do Estado e a gente estava colecionando o máximo de material possível em seguida às 11h30 também ouvi o nosso Mauro Osório e o Fernando Lopes que foi o secretário depois substituído pelo Sassi na negociação da dívida de 1999 quando o ministro era o Pedro Malan no governo Fernando Henrique então foi esse caminho no dia de hoje com o senhor da paz deputado e o Fernando o Fernando Lopes o Fernando ele não fez na época eles não fizeram essa análise profunda se tinha a mais ou a menos eles trabalharam mais na forma de negociação que é a forma de pagamento que naquela oportunidade da 99 foi bastante positiva para o Estado o novo parcelamento mas sem aquela análise do que continha o serviço da dívida da consolidação então mas que também vai trabalhar conosco no mesmo sentido já do seu encaminhamento que bom obrigado deputado Luiz eu estou vou cobrar dos líderes hoje para que a gente possa até quinta-feira ter todas as indicações então com os pareceres emitidos em discussão para discutir para discutir o deputado Carlos Mink presidente André uma parte do que eu falei antes no seu projeto do plástico na verdade até se aplicava a esse fiquei contente que vossa excelência me disse agora uma emenda que vossa excelência fez para o seu próprio projeto ampliando o percentual que deva ser resgatado em matéria de reciclagem eu acho que eu fiz também algumas emendas adequando esse regime especial ao que diz a nossa lei da logística reversa a lei da logística reversa ela regulamenta uma lei nacional de resíduos sólidos eu ainda era ministro do estado o presidente Lula assinou em 2010 e ela determinou metas teve um acordo setorial de embalagem em 2015 que a lei previa até 5 anos o acordo só que os estados não cumprem isso a nossa lei inovou estipulando que cada isso já está numa lei que cada empresa que produz embalagem ela tem que declarar anualmente quantas embalagens ela coloca no mercado exatamente para o objetivo que vossa excelência disse que quer na sua emenda de garantir que percentual ela vai trazer de volta através de vários sistemas inclusive de pontos de entrega voluntários PEVs e vários outros sistemas sobretudo as prefeituras tem que contratar mais cooperativas de catadores a gente entrou hoje no tribunal de contas do estado com base na lei as prefeituras não contratam os catadores e os índices de reciclagem das prefeituras é muito ruim e a lei nacional estabelece obrigações para as empresas para as prefeituras e até deputado Luiz Paulo para os próprios cidadãos todos tem obrigação segundo a lei nacional de resíduos sólidos assinado pelo presidente Lula em 2010 há exatos 12 anos atrás veja Valdeck deputado Valdeck 12 anos atrás e estamos atrás da recuperação das embalagens então é muito bom um regime especial sobretudo papel e papelão que são materiais que vem da biomassa de origem vegetal portanto renováveis obrigado meu ministro preferido não havendo quem queira discutir certo da discussão o presidente de proposta recebeu 10 emendas e retornas retorna às comissões em tramitação ordinária em discussão única projeto de resolução 1038 de 22 de autoria deputado ronaldo anquieta que concede medalha tiradentes repetitivo diploma ao excelentíssimo doutor johansi de oliveira de oliveira steves parecida comissão de normas internas e proposições externas favorável deputado rosenberg reis em discussão não havendo que queira discutir em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a promulgação projeto de resolução resolução 106 de 22 de autoria deputada enfermeira rejane que concede o prêmio ananere da saúde a justiça enfermeira desde conceição santoro batista parecida comissão de normas internas e proposições externas favorável deputado rosenberg reis em discussão não havendo que queira discutir cerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a promulgação projeto de resolução 107 de 22 de autoria deputada enfermeira rejane que concede o prêmio ananere da saúde a justiça enfermeira sayonara barros laurentino parecida comissão de normas internas e proporções externas favorável relator deputado rosenberg reis em discussão não havendo que queira discutir cerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a promulgação projeto de resolução 1108 de 22 de autoria deputada enfermeira rejane concede o prêmio ananere de saúde a justiça enfermeira vanessa guterres da silva parecida comissão de normas internas e proporções externas favorável deputado rosenberg reis em discussão não havendo que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a promulgação incluído na ordem do dia de acordo o parágrafo primeiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em primeira discussão projeto de lei 3025 de 2020 de autoria deputada Alana Passos que acrescenta o parágrafo único ao artigo segundo da lei 7628 de junho de 2017 que dispõe sobre o tempo máximo de espera nos atendimentos realizados nas lojas das operadoras de telefonia no âmbito do estado do Rio de Janeiro parecida comissão de Constituição e Justiça pela juridicidade relator deputado Carlos Mink pendendo de parecês das comissões de defesa do consumidor economia indústria e comércio e de orçamento permite parecer pela comissão de defesa do consumidor deputado deputado Fábio Silva deputado Fábio Silva presidência designa o relator deputado Luiz Paulo presidente acho que o senhor está brincando quando chama alguns relatores mas seriamente eu voto favorável mas os eu passei a vista aqui não vi nenhum presente pela comissão de economia deputado Valdeque Carneiro no mérito favorável pela comissão de orçamento deputado ele eu marco ele favorável presidente os pareceres emitidos em discussão não haveria o que queira discutir encerrar a discussão presente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões projeto de lei 4182 de 21 de autor e deputado Renato Zaca que altera o inciso primeiro do artigo terceiro da lei estadual 7.329 de 2016 para incluir portadores de espondilite anquilosante artrite reumatoide e artrite psoriósica na categoria de pessoas com deficiência dependendo de pareceres das comissões de comissão de justiça pessoa com deficiência e de orçamento presidente uma questão de ordem pedir a vossa excelência para incluir a comissão de saúde defino defino a vossa excelência bem lembrado pela comissão de comissão de justiça deputado Luiz Paulo senhor parecer senhor presidente PL 4182 deputado Zaca o parecer da CCJ por delegação é pela constitucionalidade pela comissão da pessoa com deficiência deputado Marcelo Cabelereiro deputado Marcelo Cabelereiro deputado Franciane Mota deputado Franciane Mota deputado Pedro Ricardo deputado Pedro Ricardo deputado Chiquinho da Mangueira deputado Chiquinho da Mangueira deputada Rosane Félix deputada Rosane Félix deputado Dionísio Lins favorável favorável Marcelo Cabelereiro favorável ok pela comissão de orçamento deputado Eliomar Coelho deputado deputado Luiz Paulo deputado Luiz Paulo pela comissão de saúde deputado Marta Rocha presidente inicialmente aqui saudar o deputado Renato Zaca pela sua iniciativa as doenças elencadas no projeto de lei acabam acarretando o comprometimento da função física o que é comum aos portadores destas doenças daí porque assiste razão ao ao projeto de incluí-los como na categoria de pessoa com deficiência física portanto o nosso parecer é favorável com os pareceres emitidos em discussão não havendo quem queira quem queira discutir encerrada a discussão o presidente de proposta recebeu quatro emendas retornar às comissões pela ordem na próxima semana estará em pauta há sobre a mesa requerimentos requer retirada em definitivo do projeto de lei 3535 deputado Luiz Paulo os senhores que aprovam o ministro não estão aprovados requerimento que requer retirada do projeto de lei 120 de 2019 de autoridade do deputado Márcio Canella para fim de arquivamento definitivo os senhores que aprovam o ministro não estão aprovados requer a retirada definitiva do projeto de lei 3853 de 21 deputado Felipe Soares os senhores que aprovam o ministro não estão aprovados nada mais a tratar na primeira sessão extraordinária do dia presidência antes de encerrar os trabalhos convido a deputada tia Ju para estar conosco aqui na presidência belíssima companhia simpática competente e antes de encerrar os trabalhos concedo pela ordem o deputado Valdeque Carneiro presidente André Siliano eu não quero deixar de mencionar no dia de hoje que a grande dama negra da política do Rio de Janeiro hoje completa 80 anos grande dama da política e genuína representante das mulheres negras deste estado e deste país a trajetória da Bené Benedita da Silva sintetiza com brilhantismo as lutas do povo pobre do povo favelado do povo negro do povo trabalhador seu compromisso com a democracia com a superação das desigualdades com a valorização das culturas populares enfim com o combate ao racismo e à misoginia se constituem como uma obra e como um legado a ser respeitado e admirado independentemente das paixões partidárias parabéns Bené obrigado Bené minha tia já liguei bem cedo hoje desejando tudo de melhor e ela passou um momento difícil pela perda do filho com muita força e fé beijo minha tia agora sim nada mais a tratar na primeira sessão extraordinária do dia mesmo está encerrada passa-se ao expediente final e com vocês a nossa queridíssima tia Ju competentíssima obrigada presidente querido eu fico muito feliz que antes de qualquer coisa vossa excelência ressalta a nossa competência enquanto mulher muito obrigada primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental www.mahili.com dia 1-3-4-4-3-4-4-4-3-4-4-4-4-4-4-4-4-2-3-4-4-4-4-4-4-5-4-4-4-5-4-4-4-4-4-5-4-5-5-4-4-4-5. Alô, senhora presidente, deputada Tia Ju, senhoras e senhores deputados, que nos assistem de forma remota e ou presencial. Bom, senhoras e senhores telespectadores, que também nos acompanham na TV Alerj. Senhora presidente, eu confesso-me profundamente preocupado com algumas questões que estão acontecendo no nosso estado do Rio de Janeiro, mas que, de alguma forma, acontece em todo o nosso país. Deputada Lucinha preside a CPI dos trens, como foi batizada, CPI dos trens, que visa apurar as irregularidades existentes, quer seja nos contratos, quer seja na fiscalização, mas principalmente na operação do sistema ferroviário através da supervia. E, no dia de ontem, estivemos vistoriando, eu, deputada Lucinha, eu, deputado Valdeque, deputada Marta Rocha, deputada enfermeira Regiane, deputado Ratinho, tivemos inspecionando o ramal da central de Santa Cruz, da central a Diodoro, dentro de uma composição que nós tomamos aleatoriamente no entorno das dez horas, de nove horas, na central do Brasil. E, às dez, numa composição única, que chama-se uma composição de vistoria da via permanente, fizemos o trecho de Odoro Santa Cruz. Deputada Célia Jordão seguramente conhece esse trecho, porque, quando ela era menina, era levada para conhecer Mangaratiba e era levada no trem Macaquinho. Chamava Macaquinho, o trem que ia para Mangaratiba, que hoje não existe mais. Tempos ainda que o trem não ia até a estação de Santa Cruz, ia até Matadouro, uma estação acima de Santa Cruz. Mas a grande preocupação, senhora deputada, é que, principalmente, mas não só, de Diodoro a Santa Cruz, a via permanente está em péssimo estado de conservação, sofrendo uma fortíssima deterioração, porque as canaletas laterais, a via permanente, não tem nenhuma conservação. As galerias todas entupidas, muitas, você nem consegue mais ver pelo volume de lixo e de capim na valha, que é um capim que fica quase dois metros de altura, que está nesse trecho lateral. E, quando esse sistema de drenagem não funciona, evidentemente, nas grandes chuvas, você inunda a via permanente. E, inundando a via permanente, evidentemente, os três param. E ajuda toda a sorte de apodrecimento dos próprios durmentes, aqueles que, a grande maioria, são de madeira. Mas a via permanente, esses durmentes de madeira, também não tem uma conservação rotineira. Tem uma conservação emergencial de trocar um ou outro, que fica em frangalhos, que a madeira acaba. E, quanto mais a via permanente é insegura, mais difícil é o alinhamento do trem e até o seu amortecimento ao trafegar. Aí, você vai diminuindo a velocidade, para ter segurança. Então, praticamente, o trem está percorrendo os diversos segmentos de estações com velocidades abaixo de 40 km por hora. Porque, se estiver acima de 40, o chacoalhar do trem e os deslocamentos laterais passam a ser muito fortes, podendo até provocar um acidente. Tem áreas, deputado da Sérgio, que o capim está tão próximo da via, que o trem vai batendo no capim lateralmente. Além disso, além disso, a sinalização, através de sinais por cabo, via energia, está deficiente. Gente, dizem eles porque é de função de cabos roubados. Então, a sinalização, muitas vezes, que você tem que abrir ou fechar a linha, porque tem alguma composição fazendo manutenção, se dá via telefone celular, com a central, que é aqui, a central de comando, a central operacional, aqui na central do Brasil. Isso tudo vai mostrando que, com a diminuição de velocidade, a tarifa alta sujeita a reajustamento, vai perdendo passageiro. E quanto mais passageiro perde, maior é o prejuízo. E hoje mesmo, tendo a comissão passada por lá no dia de ontem, hoje mesmo de manhã, diversas pessoas demandaram e-mails, para muitos deputados, inclusive para mim também, mostrando que o intervalo entre trens estava passando de 40 minutos. Eu mesmo, na volta, para pegar o trem que a gente chama Expresso, que vinha de Japeri, na estação de Diodoro para a central, eu esperei 36 minutos de intervalo, 36 minutos. E o trem em si, que veio, tinha muito boa qualidade. Um ar refrigerado potente, e o trem estava lotado. Mas, quando você liga um vagão ao outro, você tem ali um conjunto, como se fosse um pequeno túnel, e a ligação, um capeamento de borracha. O desenvolvimento do trem na linha, na sua velocidade de percurso, fazia aquilo dar um desencontro de níveis imensos, mostrando o quê? A insegurança da via permanente. Ora, e o governo não acordou ainda que o financiamento do transporte público é o grande tema a ser debatido no Rio de Janeiro e em outras unidades da federação. porque, na hora que você desestruturar o sistema ferroviário, você desestruturou o sistema como um todo. E não tem desenvolvimento econômico e social, deputado da Célia, sem transporte. Transporte viabiliza a produção. Sem transporte, as pessoas não podem se deslocar para os seus trabalhos, se deslocam, perdem os horários, muitas vezes tem reduções de salário, e gera uma insegurança imensa nessa região metropolitana. Então, não entendi até agora como é que o sistema ferroviário, isto é, o trem para a Zona Oeste, para Santa Cruz e para Japeri e para Gramacho, não façam parte do Pacto RJ, porque é aquilo que é investimento estruturante. Além do mais, senhora presidente, tanto na ida quanto na volta, é lugar comum dizer que em Senador Camará, na ponta da estação, estavam lá os narcotraficantes vendendo drogas com seu devido arsenal bélico, dentro da estação. O governador tinha dito que ia dar um jeito nisso. Deu? Está lá. Tanto estava na ida quanto na volta. Tem até barraca. Não tem muro mais. trânsito direto. É como se fosse um ponto, não é só para a venda de quem está na estação, não, de quem está na estação, que tem fora da estação, vai lá e compra também. Bom, imagino eu que as drogas ainda não estejam legalizadas no Brasil. Imagino eu, porque o sentimento ontem era que estava. E o levantamento que nós temos é que existia isso em 12 estações. Não só em Senador Camará, não. Em 12 estações. Então, isso está mostrando o desleixo, o abandono, o descuido em relação a algo que é estruturante da região metropolitana, que é o nosso sistema ferroviário. são 270 quilômetros de linha. Aliás, os sistemas de treino no nosso Brasil vêm perdendo espaço há muitas décadas a troco do lobby do combustível fóssil, que hoje é um dos grandes inimigos do meio ambiente. Então, estou mais uma vez chamando a atenção, a CPI está aí para isso, e está fazendo de forma muito vigorosa, de forma muito intensa. Mas é necessário essa reflexão, porque não dá para o governo só ser reativo e tratar, por exemplo, o transporte como algo menor, secundário. Vide o número de secretários que já esteve na Secretaria de Transportes, e muitos com altíssimo nível de incompetência. Altíssimo nível de incompetência. Então, senhora presidente, fica aqui no meu tempo de dez minutos essa fala de tristeza, de indignação e ao mesmo tempo de cobrança para que o governador acorde definitivamente sobre esse tema tão relevante que é o nosso transporte ferroviário de passageiros. Porque o de carga, deputada Célia Jordão, o governo já deixou de mão há muito tempo. Obrigada, deputado. O próximo orador escrito é o nobre deputado Flávio Serafine. Vossa Excelência dispõe de dez minutos no tempo regimental. Boa tarde, presidenta, deputada Tia Ju, boa tarde a todas e todos que nos acompanham pela TV Alerj. Hoje eu venho a essa tribuna falar com toda a comunidade escolar da rede estadual do Rio de Janeiro. A gente tem nas últimas semanas rodado as escolas, dialogado com os estudantes, dialogado com os professores, dialogado com os diretores sobre um problema que nos foi trazido desde as primeiras semanas do ano e que a gente tem buscado respostas que é o problema da alimentação escolar. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Temos ainda dezenas de milhões de habitantes que vivem em situação de pobreza extrema. Atravessamos uma crise econômica e social que já tem pelo menos cinco anos que faz com que o desemprego, com que a fome, voltem a fazer parte da realidade de uma parcela enorme da população. E aqui no Estado do Rio de Janeiro, Estado que tem tido mais dificuldades para se recuperar economicamente no nosso país, essa realidade não é diferente. E no cotidiano das escolas, isso se refletiu de uma série de formas, dentre elas, na necessidade que os estudantes estão tendo de comer mais nas escolas. A gente tem no Brasil já há algumas décadas um Programa Nacional de Alimentação Escolar para incorporar no dia a dia da escola a alimentação como parte da garantia do processo de ensino-aprendizagem. Ninguém aprende com fome. A alimentação escolar é fundamental para garantir o direito à educação. Só que no meio dessa crise toda que a gente está enfrentando, o que a gente tem visto é que tem faltado dinheiro nas escolas para garantir a alimentação escolar adequada para os estudantes. Hoje, o valor per capita que o Estado passa para cada escola é de R$ 0,68 por aluno nas escolas de um turno só. e R$ 1,97 para as escolas de turno integral. Esse valor é insuficiente para somado com o valor repassado pelo governo federal, que é de R$ 0,36 no caso das escolas de um turno, garantir alimentação para os estudantes, garantir café da manhã e almoço, garantir que o aluno vai ficar na escola sem fome e vai sair da escola também sem fome. O resultado disso é que as escolas não têm conseguido garantir que todos os alunos vão se alimentar adequadamente. Com isso, o processo de ensino-aprendizagem está sendo comprometido e a vida desses estudantes está sendo comprometida. Hoje, num momento de crise, para uma parcela considerável dos nossos estudantes, é na alimentação escolar que se faz a principal refeição do dia. A gente já realizou uma audiência pública sobre esse tema, a gente tem mobilizado as escolas, feito um abaixo-assinado e hoje, a Secretaria de Educação publicou um reajuste no valor da alimentação escolar. O valor da alimentação nas escolas com turno foi de R$ 0,68 para R$ 0,76. Um reajuste de 11,7%. Uma vitória importante de todos aqueles que estão se mobilizando por esse reajuste, mas absolutamente insuficiente para garantir a alimentação adequada. A gente está vendo nas escolas que os alunos que estão ficando para almoçar por último não estão conseguindo comer carne, não estão conseguindo ter acesso à proteína. A gente está vendo que as escolas estão tendo que constantemente trocar os itens do cardápio porque não conseguem comprar carne, não conseguem comprar frango, não conseguem comprar fígado e cada vez mais o ovo vai se repetindo como fonte de proteína para os nossos estudantes. Isso evidentemente é sinal de que essa fonte de alimentação adequada que é a alimentação escolar está se corroendo pelo baixo valor do repasse. Então, o apelo que a gente faz à Secretaria de Educação é que tenha sensibilidade e reajuste de uma forma adequada ao momento que estamos passando de crise econômica e social e de inflação elevada especialmente dos alimentos no nosso país. A própria Secretaria de Educação permitiu que os diretores de escola comprem alimentos num valor até 30% daquele que consta na tabela Getúlio Vargas da Fundação Getúlio Vargas que é a tabela que orienta as compras dos itens para alimentação escolar. Ora, bola, se a própria Seduc reconhece que está tendo até 30% de diferença nesse valor por que dá um reajuste de somente 11%? Então, quero dizer que esse reajuste de 11% é importante mas é pouco. É uma vitória mas ainda não é suficiente. Então, o abaixo assinado a mobilização nas escolas a luta continua para que a Secretaria de Educação dê um aumento adequado para garantir alimentação escolar. Com fome ninguém aprende e a gente não quer nenhuma criança nenhum adolescente nenhum jovem ou adulto desse estado deixando de estudar porque tem fome. A gente não quer aliás que as pessoas tenham fome em circunstância alguma e por isso a gente tem lutado por políticas de desenvolvimento econômico por políticas de combate à pobreza. Mas o ambiente escolar é a porta da cidadania é o espaço onde a nossa população tem acesso aos seus primeiros direitos e lá não dá para imaginar que nenhum estudante vai ficar frequentando a escola com fome. Já temos o PNAE há décadas já temos a participação dos estados na alimentação escolar há décadas e não vamos permitir que a inflação dos alimentos corroa corrompa esse direito dos estudantes que é o direito à alimentação adequada. Então a gente cobra da secretaria 30% já para garantir alimentação adequada para os nossos estudantes. Próximo orador escrito é a nova deputada Célia Jordão. Nossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Uma boa tarde a todos e a todas. Uma boa tarde deputada, nobre deputada Tia Ju, que agora preside esse expediente final. Não poderia deixar de me manifestar na tarde de hoje, principalmente depois de nós todos termos presenciado um gesto infeliz de um colega nosso, direcionado a uma deputada, tentando cercear o seu direito de fala, concedido devidamente pelo presidente. Mas toco também nesse assunto, nobre deputada Tia Ju, porque semana passada também fui vítima de ataques dentro da minha própria cidade por um presidente de partido que ocupa uma cadeira de secretário estadual. Foi ele na minha cidade, no lançamento da pré-candidatura de um rapaz, mas que é pré-candidato a deputado federal, justo direito de qualquer cidadão. no entanto, esse presidente de partido, secretário estadual, esqueceu-se da importância da sua função e perdeu tempo, porque ao invés de aproveitar a ocasião com o número de pessoas, residentes, não só da minha cidade, como de outros municípios que foram prestigiar o lançamento dessa pré-candidatura a deputado federal, se prestou a falar mentiras, a dizer que eu o procurei para solicitar que ele não recebesse essa pessoa em seu partido. Então, isso eu acho um gesto muito infeliz de um secretário. Qualquer coisa que eu possa ter dito que não simpatizo com a pessoa, que posso ter diferença com essa pessoa e que de fato tenho porque me fez muito mal no meu município, isso não confere direito a esse secretário de Estado a atacar não só uma deputada da base de governo, mas uma deputada atuante que é do partido do governador e que defende o nome do governador aonde vai e que em todas as postagens, que em todas as minhas manifestações, eu agradeço sempre o apoio do governador. Não só a minha cidade, mas como também aos demais municípios aonde ele tem atuado e de fato implementado ações e programas em benefício da população. Então, o que eu espero é uma manifestação de, no mínimo, de desculpas desse secretário, que ainda que eu tivesse feito o que ele disse, que eu não fiz, ele não teria o direito de ir ao meu município me atacar. E desnecessariamente, desnecessariamente, porque isso causou inclusive muita revolta, porque tinham muitos vereadores presentes que também vão me apoiar. E com essa atitude impensada, indigna, e que demonstra inclusive falta de caráter dessa pessoa, ele coloca inclusive as pessoas que também vão me apoiar numa situação muito desagradável, Tia Ju. Perdeu tempo esse secretário de governo, porque ele deveria estar lá dizendo o que o governador tem feito, como é importante o apoio daquela base que ali estava, de apoiar as ações do governador Cláudio Castro, que tem se esforçado para colocar o Estado do Rio nos trilhos. Então, isso que aconteceu hoje aqui em relação à deputada Dani, isso se repete em várias e várias e várias esferas. E nós, mulheres, realmente sofremos discriminação na nossa atuação enquanto parlamentares, porque eu tenho dúvida de que se fosse um deputado homem, esse presidente do Podemos, e agora eu vou falar o nome do partido, porque assim como ele não teve vergonha de ir no meu município me atacar, eu também não tenho que ter, não é? Medir palavras para dizer quem é o ator, não é? que teve essa atitude impensada. Eu duvido que se fosse um deputado homem, ele tivesse se manifestado daquela forma, porque no mínimo, se fosse um deputado homem, encarava ele lá do lado de fora, da rua, para ele falar na frente dele o que ele fez e falou em relação a mim pelas costas. Porque infelizmente, nós mulheres, temos e sofremos sim, que quando um homem encara o outro, ele encara no braço, mas nós, mulheres, só temos a palavra. E a palavra que hoje eu me manifesto aqui é de indignação. E eu espero, sinceramente, que o governador Cláudio Castro, dentro da sua sensibilidade, ele tome atitude em relação a esse secretário, porque isso não foi comportamento de uma pessoa que honra o cargo que ocupa. Já esteve na minha cidade inaugurando equipamento, inclusive, por minha solicitação, para beneficiar a população, e lá teceu elogios. Mas, pelas costas, pelas costas do governador, pelas costas da deputada Célia Jordão, ele pega e fala em verdades. Não nego a minha antipatia por esse pré-candidato que ele lá falou. Não nego. Mas é uma simples antipatia. E eu, como cidadã, tenho esse direito. Mas daí, a dizer que eu quero o mal, que eu faço o mal a qualquer pessoa, isso não é digno de um secretário de governo. Então, fica aqui registrado a minha insatisfação com o comportamento dele que perdeu o seu tempo. Invista o seu tempo falando bem dos seus pré-candidatos para elevar e eleger quem o senhor deseja. Mas não perca tempo falando mal de quem o senhor mal conhece e que sempre trabalhou desde os 14 anos de idade. E não perca seu tempo também em defender quem o senhor mal conhece. Então, eram essas as minhas palavras, nobre deputada Tia Ju. E nós, mulheres, temos sim que nos unir. Porque isso vem se repetindo muito cotidianamente no nosso dia a dia. E daqui para frente nós sabemos que é um ano eleitoral e isso vai ficar mais acirrado. Porque nós precisamos ocupar, sim, os espaços de poder nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas e na Câmara Federal para que a gente possa combater esse tipo de discriminação e comportamento desrespeitoso em relação a nós, parlamentares mulheres. Parabéns, deputada Célia, tem a minha solidariedade. Nós temos aí defendido as mulheres e as parlamentares do Brasil inteiro, independente do partido político, independente da matiz ideológica. E, de fato, vem acontecendo frequentemente, e a gente precisa combater veementemente essas atitudes machistas porque mostram o incômodo da nossa presença. A presença feminina incomoda muito, demais, e mostra a fraqueza desses homens, com o medinho de deputadas mulheres. São tão tais e são tão machistas que têm medo de mulher. Eu encerro aqui essa sessão dizendo que sinto muito porque irão continuar morrendo de medo e nós estaremos aqui sempre juntas lutando umas pelas outras. Conte sempre com o nosso apoio, deputada Célia. Não havendo mais oradores inscritos, essa presidência declara encerrada a presente sessão. Tenham todos um excelente final de tarde e uma boa noite.